Mesmo já tendo passados sem dias de governos fáceis, no entanto, neste município, quando a prefeitura atrasa o pagamento da educação, o cinto local faz protesto cobrando o pagamento. E hoje, você ouviu o chadinho do PT e do sistema político da ex-prefeita Gorete Leite, eles não vêm usar a tribuna da Câmara para cobrar os salários atrasados da Fátima Bezerra, como faziam na gestão do ex-prefeito Maurício. E não vêm porque é um sindicato pelego que vive batendo continência para partido político, pois não é sindicato na essência, e sim puxadinho de partido político. Disse ainda o vereador que sua madrinha, a professora Silvan Leide, havia postado na sua rede social, que cansou de ser besta, e na próxima segunda-feira irá se desfiliar. E este vereador via insatisfações de sindicatos, não porque os salários estavam atrasados, mas por causa dos cargos que não saíam como queriam. Uma vez que, no seu entender, a única bandeira de um sindicato deveria ser a do trabalhador e não de partido político. Ao término de suas palavras, enfatizou o vereador que a Prefeitura estará esta semana distribuindo aos munícipes o mês da semana santa. Concluiu. No uso da palavra, o vereador Leite Bezerra disse em suas considerações que desde o início deste ano, vem tendo admiração e agora porta-voz da governadora Fátima Bezerra, onde ela mesma, diante do atual desequilíbrio financeiro, não mede esforço para fazer o que precisa ser feito para arrumar o Estado. E é reduzir despesas, aumentar receitas, controlar o ritmo de crescimento das despesas correntes nos anos seguintes, trabalhar para obter receitas extraordinárias e cobrar da União uma saída nacional para essa questão. Disse ainda a vereadora que a governadora iniciou a gestão já recusando a residência oficial, suspendendo o contrato com o restaurante Camarões e reduzindo o contrato. Haja vista que, com a arrematação do Estado, o Estado economizará este ano aproximadamente 28 milhões de reais. Foi em três meses economizados quase meio milhão de reais em combustível, corte de 50% nas diárias da governadora e do seu vice antenor. Além de termos, o verão mais tranquilo que os últimos tempos e nesses 100 dias de governo, fora mais tranquilo que os últimos cinco anos, com uma queda de 33% dos homicídios, segundo a Secretaria de Segurança Pública, sendo evitadas mais de 200 homicídios graças às políticas adotadas na área de segurança. Ao comentar sobre os salários atrasados deixados pelo ex-governador Rolson Farias, salentou a vereadora e governador Rolson Farias com despação dos rojos para comemorar a situação. Na última sexta-feira, foi que chegou o mercado o abertal do pregado do milhão da licitação para a venda antecipada, que será o dia 26, e em menos de um mês a governadora poderá estar pagando para o tempo deixado pelo governador Rolson Farias. Aí fica faltando só 15 minutos. Como também havia convocado o Códromo de 398, mais de 400 pessoas contratadas e 100 agentes penitenciários que foram convocados, pois já haviam concluído o público de formação. A seguir afirmou a vereadora que não podia se esquecer da criação do núcleo de combate ao feminicídio e a delegacia de plantão 24 horas na zona norte de Natal. As filas do Hospital Valfredo Cruzeiro que foram diminuídas graças ao novo poder de gestão da governadora, aliado ao secretário de Saúde, que conseguiu garantir recursos para a recuperação de barragens, projetos de serenói e o complexo de 8 ciclos, pensando na seca em conta mundial, a governadora conseguiu, junto ao Banco Mundial, a esperança de recursos para concluir os projetos em curso do programa Governo Cidadão. Ao referir-se sobre o hospital regional local, disse a vereadora que achava feio quando encontrava pessoas torcendo contra a melhoria do hospital e outras com picuinha nas redes sociais, dizendo que chegou ao hospital e não encontrou o copo. No entanto, esclarecia que quando a senhora Carol Assunção assumiu o hospital, havia dias que a unidade estava sem copo e ela pegou um mototáxi e foi ao comércio de seu sogro para comprar 2.500 copos que foram donados ao hospital regional porque não poderiam esperar pela licitação. Porém, licitações estão em andamento e há muita coisa que precisa ser resolvida do governo anterior, principalmente em relação às contratações de pessoal. Por fim, afirmou a vereadora que a diretora Carol merece nossos elogios por não perder esforço em buscar incensão de melhorias para o hospital regional. Concluiu. Fazendo uso da palavra, o vereador Daniel Infermeira em seu pronunciamento, afirmou que estavam de parabéns os colegas pelo trabalho que realizam. No entanto, muitas pessoas só sabem criticá-los ao invés de também paravelizá-los, uma vez que eles buscam as melhorias para esse município com segurança pública e geração de emprego e renda para a melhoria e bem-estar da população. Contou ao hospital regional... Tem umas queimadas, pegadas a fogo. Quanto ao hospital regional local, afirmou o vereador que o mesmo está em dualidades operacionais. No entanto, estava de parabéns à diretora Carol, que sabe que não é fácil resolver o problema da saúde, já que é um problema nacional dentro dos pontos financeiros pelo governo federal. E dificilmente se terá um hospital regional como desejaríamos, pois daqui estava com a sala de par. com falta de medicamentos, com falta de péssicos e de outros aparelhos que deveriam ser disponibilizados a pacientes em estado grave. No entanto, está em calamidade e é preciso reverter essa situação. Ao comentar sobre o seu requerimento em pauta, disse o vereador que atendendo a solicitação dos moradores do bairro do Alonso, estava solicitando à Secretaria de Obras o serviço de limpeza. em cabinas, no mar, em ruas, no bairro do Alonso. Como também dando ao prefeito o serviço de equipamentação e paralelístico da escola 16 de junho da frente até a rodovia na comunidade de Queimadas, o qual pedia que fosse providenciado com a maior brevidade possível. Quanto à gestão estadual, esclareceu o vereador que na gestão da então governadora Rosalba Cialini havia solicitado melhorias para o hospital regional local que chegou a faltar medicamento de pirona e insórdia, como também o recado de arregamento asfalto da rodovia RN 023 que liga o João Câmara a todos. No entanto, como nada foi resolvido em outra oportunidade, havia dito a senhora Rosalba Cialini que ele envergonhava ter uma governadora que nada havia feito pelo município de João Câmara e ao então governador Robson Faria também fizeram reivindicações para o hospital regional sem ter sido atendido. Ao término de suas palavras, afirmou o vereador que parabenizava o secretário Balinho e o prefeito Manoel Bernardo pelos elogios recebidos de pessoas sobre a atenção dada aos pacientes com transporte para irem à capital para tratamento de saúde e quando chegam são deixados em suas comunidades rurais e também deixava seus parabéns ao gestor pelo trabalho de iluminação que está sendo feito no estado municipal para a prática do esporte à noite, concluído. Em seguida o senhor presidente após registrar a ausência justificada ausentou-se para participar de cursos de formação profissional do vereador pastor Franco Fabiano do plenário passou a palavra a vereadora Kelly Cristin que em seu pronunciamento afirmou que é preciso deixar as amarras políticas de lado porque a saúde não espera e como representante do povo e o usuário do hospital regional de João Câmara sabia da importância desse hospital para toda a região do Mato Grande não importando quem esteve lá e não fez pois há momentos de criticar e agora é preciso união para fazer acontecer haja vista que não é só obrigação da governadora Fátima nem tão pouco do prefeito Manuel mas de todos pois o hospital regional é o coração da nossa região disse ainda a vereadora que na última sexta-feira estiveram no hospital Alfredo Cugel e presenciou um idoso de 96 anos ser transferido porque os dois tomógrafos do hospital estavam quebrados e o idoso fora transferido para o Deoclésio Marques em Pernambuco no entanto sabíamos da dificuldade do governo estadual mas a saúde não espera e a sala de pola e trauma do Alfredo Cugel não tem uma paradeira o que é lamentável essa situação e pessoas ainda continuam nos corredores daquele hospital no entanto tiravam o chapéu para os médicos e enfermeiros daquela unidade hospitalar por serem verdadeiros guerreiros parabenizavam a equipe do SAMU e os médicos da porta de entrada do hospital regional local e lembrava que a SAMU dia desse cederam equipamento para ajudar na recuperação de um paciente que se encontrava no hospital regional acrescentou ainda a vereadora que a população precisava de médicos no hospital regional para atender as demandas do nosso povo como também de sala de parto unidade semi-intensiva médico-ortopedista e neurologista e as prefeituras circunvizinhas precisavam estarem atentas para juntos darmos as mãos em prol do nosso hospital regional ao referir-se sobre a educação municipal salientou a vereadora que havia visitado algumas escolas municipais e tinha sido prazeroso poder contemplar a alegria dos servidores com seus salários em dia e as crianças alegres com o material escolar para tanto destacava a escola francisco lei que nesta quarta-feira estará fazendo um projeto de leitura em parceria com a secretaria de educação do município e só através da leitura informamos cidadãos cientes e preparados para o mundo para tanto esta vereadora deixará nesta casa uma caixinha para que cada vereador doe um kit de livros para serem doadas das escolas ao comentar sobre administração municipal passada afirmou a vereadora que semana passada tinha sido comentado por um colega a cobrança de um pórtico para esta cidade e haviam dito que se outras pessoas estivessem no poder seria mais fácil entretanto é preciso lembrar que essas pessoas já estiveram no poder e não fizeram inclusive estiveram à frente do hospital regional que receberam uma verba de um milhão e quinhentos mil reais para a reforma e quando chove as ambulâncias não podem usar o estacionamento por causa do alagamento e era de se questionar a responsabilidade de quem já esteve de poder e agora quer voltar ao termo de suas palavras enfatizou a vereadora que parabenizava o prefeito Manuel Bernardo pelo incentivo que tem dado ao centro de convivência de idosos para tanto é proposta por essa vereadora levar o CCI para as outras comunidades do município e esclarecer à população que a entrega do peixe da semana santa estava garantida e desde já desejava a todos uma feliz páscoa concluiu o vereador Amistron Bezerra o pronunciar argumentou que nas últimas duas semanas havia atendido pelo seu gabinete 92 pessoas além de três audiências públicas seis assistências jurídicas cinco direcionamentos às pessoas e participado de quatro reuniões das comissões permanentes disse ainda o vereador que nesse período estiveram visitando a zona rural como também falaram com o secretário de saúde obras e educação além do prefeito Manuel buscando atender as reivindicações dos municípios e assim é a luta diária e constante deste vereador ao comentar sobre a situação de uma mãe que dera luz a oito dias a uma criança que nascera com o intestino ao contrário e ela tinha procurado este vereador pedindo ajuda para o problema disse o vereador que sensibilizado com a situação tinha ido a capital e graças às ajudas dos médicos doutor Andrade e doutor Vinícius após onze horas de cirurgia os médicos tinham conseguido fazer a reversão da parede estomacal da criança tinha este vereador ficado feliz com o resultado positivo e só tinha agradecido a esses médicos que lhe ajudaram e também agradecia ao advogado doutor Paulo César que com profissionalismo e ética atendera hoje este vereador num atendimento de urgência ao término de suas palavras afirmou o vereador que estava de parabéns o ex-prefeito Maurício Caetano por ter sido eleito presidente provisório do Democratas e que o partido estava entregue em boas mãos na condução do ex-prefeito Maurício Caetano para tanto este vereador com sua ideologia partidária havia deixado a emissora de rádio do ex-prefeito Vavá após doze anos de apresentação do jornal 89FM no entanto após sua saída nunca falou mal de Vavá que é seu amigo mas não quer alinhamento político com ele finalizou por sua vez o vereador Flávio Samir após enfatizar que é preciso cobrar do governo municipal um programa de réquilo fiscal para a prefeitura pois caso contrário não haverá crescimento e nem serviços de qualidade haja vista que a prefeitura tem uma dívida de 60 milhões de reais em constantes bloqueios judiciais fazendo que não se tenha condições favoráveis para atender as políticas públicas argumentou que existiam pessoas alinhadas com as ideologias de esquerda como os amigos Odilon do PCdoB e Década do assentamento Boa Sorte mas que são inteligentes e independentes e não haviam se contaminado com viés ideológicos dos partidos de esquerda que vem de cima para baixo com narrativas separando todos nós no entanto existem as divergências de ideologias contrárias devido ao Brasil ser plural o que é bom para a democracia porém do outro lado surgiam oportunistas e com discursos querem botar vereadores contra a classe trabalhadora com narrativa apelativa pois já circulado nas redes sociais comentários prova com printela contra a vereadora Aís Bizerra dito pelo assessor do vereador pastor Franco no entanto querem eles induzir os vereadores que são contra os trabalhadores aumento de salários e direitos trabalhistas o que não é verdade e nesta semana da Páscoa a mais antiga festa cristã com o coração tranquilo e permeável com crença e princípios de valores este vereador havia recebido na manhã de hoje alguns gestos de solidariedade de companheiros em razão de um triunvirato aliança política informal formado para falarem mal deste vereador e dizendo-os abre aspas deixe Flávio Samir para lá que ninguém precisa dele não fecha aspas diante dessa situação disse o vereador que é preciso haver diálogo na política e não fechará a porta a ninguém como também não descartava a possibilidade de criar um sistema político novo com ideias novas e seguindo na oposição mesmo quando lhe foi negado o direito de ter sido prefeito e continuavam lhe alfinetando ao término de suas palavras salientou o vereador não ser contra os sindicatos mas contra o aparelhamento dos sindicatos em prol de um grupo seleto de pessoas haja vista que os sindicatos devem ser ferramentas de apoio da classe trabalhadora no processo das suas conquistas disse ainda o vereador que tem um sindicato local cuja direção se perpetua no poder fala muito em democracia mas negava a própria essência uma vez que é preciso se permitir a alternância no poder e há muitos anos que o presidente desse sindicato está no poder se instalando a corrupção dentro do sindicato que não está prestando conta do imposto sindical e questionava cadê a prestação de contas e perguntava aos filiados se havia se estava havendo prestação de contas dentro de tudo isso afirmou o vereador que os comentários começavam a surgir com o sujeito comprando apartamentos investindo no ramassas usando o imposto sindical para fazer viagens pessoais compra de combustível e isso não favorecia a classe trabalhadora entretanto tinha se referido ao SINC de João Câmara finalizou terminado o expediente o senhor presidente passou a ordem do dia com a imediata discussão e votação das matérias em pauta sendo aprovada por unanimidade do plenário ou seja 10 votos vereadores votantes Amistrão Bizerra Raiz Bizerra Claunice Bizerra Daniel Enfermeiro Flávio Sambi Francisco Matias Fernando Guilherme Gilberto Norado Kelly Cristina Miranda e Antunes os projetos de resoluções número 05 e 06 barra 2019 esse último com a dispensa dos interstícios regimentais em ato contínuo teve o projeto de lei número 08 barra 2018 definido o pedido de vistas pela vereadora Raiz Bizerra e na sequência foram encaminhadas as comissões competentes para a emissão de pareceres os projetos de decreto legislativo número 03 e 04 barra 2019 e os projetos de lei número 060708 barra 2019 nada mais havendo a tratar o senhor presidente deu por encerrado os trabalhos às 19h40 antes porém agradeceu a presença de todos os visitantes e ouvintes da Rádio 89FM convocou a próxima sessão ordinária para segunda-feira dia 22 de abril em seu horário regimental das 14h e para constar o vereador Amistron Bizeira primeiro secretário da mesa lavrou a presente ata que submetida a apreciação do plenário e achada conforme será assinada pelos membros da mesa diretora e demais vereadores que assim o desejarem a ata de discussão em votação os vereadores que votam favorável permaneça como se encontram está aprovado por unanimidade dos presentes como não tem nenhuma matéria hoje para fazer a leitura do grande expediente as matérias aqui que já estão foi feita a leitura na sessão anterior está aberta as inscrições dos vereadores os vereadores tem dois minutos para se inscreverem primeiro orador escrito vereador vereador Amistron Bizeira segundo orador escrito vereador Francisco Matias na sessão Obrigado. 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 Convido o primeiro vereador escrito para a tribuna para fazer uso da palavra por dez minutos, o vereador Amistão Bezerra. Vereador Amistão Bezerra, na tribuna aí, mais só um minutinho, desculpa a minha falha, eu concedo aqui a palavra ao vereador Fernando Guilherme, que falava pela hora. É rápido, presidente. Na última sessão da Câmara, foi definido um pedido de vista pela mesa diretora, a vereadora Ais Bezerra, a respeito do projeto de lei que trata do concurso público. Eu gostaria só de saber da mesa diretora se foi apresentada alguma matéria, alguma emenda no dia de hoje, e se novamente, como não foi feita a leitura novamente, e não há necessidade, que já foi feita na sessão passada, se o projeto vai entrar em discussão novamente no dia de hoje. Só esse esclarecimento feito. Agradeço aqui a compreensão do colega vereador Fernando Guilherme, e em consequência da sessão, eu posso dar aqui a continuidade e a resposta ao vereador Fernando Guilherme. Ok? Com a palavra o vereador Amistão Viseiro. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, amigos, servidores da casa, a imprensa aqui, a CIS, o meu amigo, o GES, Amigos do 89FM, aqui da assistência, o assessor que trabalha com o pastor Franco, que é Ademir, meus cumprimentos, é o cidadão que hoje encontra-se nas galerias, meus cumprimentos, estando também os cumprimentos aos amigos da Rádio 89FM. Confesso, senhores, que hoje não estava eu preparado para vir à sessão da câmara. Em detrimento do ocorrido, lamentável e inaceitável, envolvendo a minha família, que na verdade são duas famílias envolvidas, vítimas de uma tragédia sem precedente, e que eu, com a experiência que adquiri ao longo do tempo... Vereador Amistão, quando puder, depois eu quero solicitar uma parte da sua tesoura. Vereador Amistão, eu gostaria de ir aparteando. Pois não, pois não ainda. Vereador Amistão, eu gosto da compreensão dos colegas, como nós estamos tratando aqui da solidariedade sobre os seus familiares. Eu já, interrompendo aqui até a sua parte, eu vou permitir aqui nesta casa a compreensão dos colegas vereadores. Compreensão dos colegas vereadores, sendo solidário os familiares do nosso querido vereador Amistão Bezerra. Eu vou abrir aqui o espaço para mais alguns colegas vereadores, se quiser depois fazer uso da palavra. E, numa situação dessa que aconteceu, vereador Amistão, eu mais uma vez, eu repito, a gente tem que ter solidariedade ao colega desta casa e ser grato com qualquer situação que a gente devemos tomar aqui nesta casa. Então, a parte, como foi aqui pedido do colega vereador Fernando Guilherme, para a gente abrir o espaço que mais de três colegas, se precisar, e fazer uso da palavra e abrir a parte, a gente não está aqui à disposição. Pode continuar o seu discurso, que nós aqui estamos aqui para lhe ouvir, e lhe agradecer pela parte que você for utilizando aqui nesta casa. Obrigado, presidente. Eu, conforme havia iniciado, confesso que, ao longo de quase 50 anos, eu não imaginava de forma nenhuma que vivenciasse uma tragédia tamanha, que pudesse ver uma pessoa tão boa, que vi crescer ao lado da minha casa e da casa de Fernando Guilherme, que era um dos vizinhos, tanto a minha mãe, quanto os pais de Fernando, quanto os pais, a mãe de Frei Blus, que era um caso ali em torno de 50 metros, as três casas, o Fernando, o vereador Fernando sabe da história, e de dois jovens que cresceram de pequenos e tornaram-se marido e mulher, tiveram filhos e permitam uma tragédia. Quero, aqui, ainda sem palavras, agradecer o velho e do Fernando, que chegou da minha casa, na casa da minha mãe, abalado também. Fiquei Peço desculpas aos meus amigos vereadores, porque eu não estava preparado para vir para a sessão hoje. Pensando não só na minha mãe, nos meus familiares, mas pensando no meio de sobrinhos que ficaram órfãos, inocentes, porque só Deus para confortá-los juntamente com a avó que passa uma dor sem precedentes. Quero agradecer a vereadora Aísa, que me socorreu na hora mais difícil, que correu, que me abraçou, que sofreu junto comigo. Obrigado, Aísa. A todos vocês, o presidente Gilberto, aos meus amigos, ao povo de João Câmara, que entenderam ao sofrimento das duas famílias, e que nesse momento de muita dor, nesse momento de muita dificuldade, porque só a mão de Deus vereador Flávio, só a força dos herederos amigos para a gente pelo menos tentar retomar a caminhada daquele edifício. Estamos, desde quarta-feira, após a tragédia, lá na minha família, sem norte, sem rumo, sem saber por onde começar, tendo em vista o sofrimento da minha irmã, amiga íntima de februsca, que passa pelo momento delicado que o João Câmara inteiro sabe qual é. Eu quero conceder uma parte inicialmente ao presidente Gilberto. Não há desculpas, Gilberto. Pela minha emoção, gente. Agradeço a parte cedida pelo colega vereador Amistron. Vereador Amistron, esse tempo é um tempo muito difícil, mas a sua pessoa é uma pessoa que tem sentimento, uma pessoa que tem responsabilidade, apesar dos acontecimentos que muitas vezes nós não queremos acontecimento, também na situação que nós deixamos aqui a nossa solidariedade a todos os familiares da jovem que era esposa do seu irmão, mas a gente estamos aqui solidários com a sua pessoa de lhe abraçar, de lhe dar palavras de conforto, porque nesse momento a gente precisamos de ter consciência, a gente precisamos com nossos sentimentos a gente também está aqui para lhe dar uma força a você erguer a cabeça ao lado de todos seus familiares, o sofrimento que nós entendemos hoje da parte da sua mãe com mais de 80 anos já de idade e para isso no seu discurso continue sendo a pessoa que você é, a pessoa desse grande sentimento que está nesse momento também sentindo, apesar das situações que aconteceu nessa semana que passou eu quero agradecer pela parte que me concedeu e aqui eu deixo aberto a parte a qualquer dos colegas vereadores sendo concedido pela sua pessoa e aí a mais de três vereadores qualquer um que quiser fazer uso da palavra de solidário a sua pessoa e aos familiares da jovem que assim o Deus levou e vai colocar num bom lugar a alma desta pessoa muito obrigado que Deus abençoe a todos neste grande momento vereador amestrô senhor presidente colegas vereadores a todos que estão em casa a imprensa que está aqui também também quero ser solidária a vossa excelência vereador amestrô pelo essa semana que aconteceu essa tragédia como vossa excelência mencionou na tarde hoje também a professora Cine ela que ficou com os dois netos cuidando das crianças de mãe e sua mãe também que não é brincadeira vereador amestrô uma mulher de 80 anos só com o apoio da família ali juntamente com sua irmã com abalo para toda a família toda a Jumcâmara né se abalou com essa questão o que aconteceu essa isso que foi como você mencionou aí que nunca passou por sua cabeça ter que ter que tinha que acontecer uma situação dessa que ia acontecer uma situação dessa então vereador amestrô a família inundada viu meus sentimentos a toda a família e pode contar com o apoio aqui também da vereadora Cleonice viu vossa excelência que é um vereador atuante nessa casa viu e merece o nosso apoio obrigado obrigado vereadora apis vereador misto permita-me neste momento vereador evitar olhar para vossa excelência que transfere é notório o abalo do seu emocional diante do ocorrido e de coração partido e com o coração na mão eu peço de a compreensão de olhar o mínimo para vossa excelência mas que isso não impeça de eu transmitir o que meu coração pede a tentativa de uma mensagem de conforto que é uma simples mensagem mas que é de coração desde o momento do nosso abraço lá no hospital que eu senti de perto o seu coração cruzando fortemente aquela angústia tomando conta vossa excelência e lembro-me que no ato do abraço eu vos disse força força meu amigo porque a sua família está precisando de você e você foi o escolhido para ser a luz segura a barra que você foi selecionado para ser a luz neste momento tão difícil e a partir dali meu coração ficou inquieto amargurado angustiado e a gente sabe que quando a gente nosso coração pede para fazer algo e nós não fazemos nós nos reprimimos e ao mesmo tempo amargamos aquela vontade não realizada e a minha vontade era de continuar aquele abraço era de te ligar de procurar saber onde era que você estava para eu chegar até você e sei lá juntos pelo menos a gente entrar em oração juntos a gente alguma coisa contanto que eu não ficasse a distância sabendo que o amigo estava precisando tanto de um abraço e de uma companhia então eu não fiz isso e hoje vejo essa oportunidade de deixar esse desabafo mas diante da vontade não realizada saiba que eu rezei pedi a Deus como se não de humildade baixei minha cabeça parei para refletir e pedi que ele entrasse no comando tanto das suas ações como da sua família e aqui eu deixo vereador Almechão à disposição a minha amizade a minha amizade independente de lados políticos de lados partidários mas Deus sabe do nosso coração das nossas intenções e das nossas felicitações sinceras como aqui eu me disponho a deixar a sua disposição então foi um acidente um acidente que poderia ter acontecido com qualquer um de nós é um acontecimento casual não adianta pararmos e apontarmos e jogar pedras em culpados porque foi um acontecimento casual e que a gente entregue nas mãos de Deus para que ele possa agir com amor e com o coração de pai que ele tem por cada um de nós vereador Almechão então aqui deixo essa minha mensagem meus sinceros apoios a toda a família lutada assim como também a toda a sua família que tem amargado aí saiba que eu estou em oração estou rezando sempre e que ele tome conta do coração de cada um de vocês meu amigo obrigado eu vereador Aize confesso que a gente que vai passando por a vivência da vida eu não esperava eu lhe conheço não de hoje não aqui apenas do parlamento mas já de outras andanças por aí a fora mas não esperava da forma que vossa senhora me apoiou confesso de coração que jamais esquecerei quero antes de concluir senhor presidente dizer aqui aos amigos vereadores meu amigo Flávio também teve um gesto de muita solidariedade comigo vereador me chama só pra me recordar que eu fiz um pedido dia 4 pois não pois não o presidente Gilberto Bebeiro mais homem autorizou os 3 também me não pedir pois não vereador Renda logo na sequência pois não só pra dizer também só saudar o colega vereador Armstrong pelo momento difícil que passa a passão né a sua família como também outros familiares mas eu queria também ao Armstrong e assim levar aqui uma acho que era importante que a Secretaria de Assistência Social para criar sua equipe para conversar com alguém que passasse que estivesse passando por esse momento vereador que hoje eu estive no ano com a comunidade rural aqui no nosso município de João Câmara aqui ainda não vou citar o nome mas tinha 3 companheiros meus que todos os 3 quase perderam as suas mulheres agora aceitam perderam as suas familiares e dos 3 vereador Armstrong 2 estavam se vingando na bebida logo cedo 7, 8 horas da manhã já estavam já se bebendo achei muito estranha essa situação e complicada porque nós precisamos fazer algo para que alguma coisa para que seja evitada esses problemas eu quero dizer eu passei por esse momento difícil da minha vida como família e é difícil esse momento difícil mas quero se saudar ao vereador Armstrong e saudar a sua mãe que eu tinha um grande conhecimento que ela sempre ela passou e a família também da 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 eu não tenho muito conhecimento com eles somente com o Zito mas quero se saudar a todos muito obrigado vereador obrigado do renda vereador Flávio vereador Daniel também com a certeza vereador o estrangeiro em nome de vossa excelência cumprimento os demais vereadores e vereadoras que estão presentes nessa sessão plenária que já tem um início muito pesado o início da sessão de hoje ela vem permeada por emoções fortes e o reflexo disso é perceptível nos olhos marejados de vossa excelência vereador Amistron assim como os meus demais pares quero na oportunidade também ser solidário ao sentimento de vossa excelência porque não há vereador Amistron dizer o que dizer diante de uma tragédia como essa uma jovem mãe que perde sua vida no auge da sua plenitude vital e de uma forma tão trágica não há palavras não há castigo não há reprimenda não há nada que justifique o gesto não há nada que se possa dizer diante de uma tragédia como essa que possa confortar os corações das famílias envolvidas porque não apenas a família da vítima não apenas a família de februsca padece dessa tragédia mas no semblante de vossa excelência dá para perceber daqui que o sentimento de vossa excelência exalatou dá para sentir daqui o quanto vossa excelência sente por essa tragédia porque é uma tragédia que afeta alcança atinge cheio duas famílias e eu agora eu agora olhando para vossa excelência me vem a lembrança aqui da mãe da vítima da mãe do esposo ex-esposo da vítima portanto seu irmão e o quanto essas famílias estão sofrendo diante de tudo isso de um gesto impensado de um gesto enfim não tenho eu aqui de conhecimento todos os detalhes que motivaram essa tragédia mas eu quero dizer a vossa excelência que vossa excelência tem a solidariedade deste parlamento tem a solidariedade dos seus eleitores tem a solidariedade do povo de João Câmara que consegue em gestos singelos entender que vossa excelência também é um pouco vítima deste triste processo que resultou no padecimento de uma vida humana uma jovem mãe portanto que deixa um órfão agora dois sobrinhos seus e que somente Deus para confortar o coração de todos os envolvidos e que a justiça para os homens possa ser feita de uma forma equilibrada sob medida que se faça apenas justiça e não vingança o que se precisa deixar bem claro é que em momentos como esse vereador Fernando não se pode sob hipótese alguma admitir comentários politiquês oportunistas que de alguma maneira queiram vincular a pessoa pública da tragédia ocorrida que abateu toda essa cidade jamais vereador não terá aqui na pessoa do vereador Flávio Samir um advogado proativo para combater qualquer tipo de comentário espúrio como esse então vossa excelência fique tranquilo fique tranquilo porque o povo de João Câmara entende o quanto vossa excelência lamenta tudo o que aconteceu e que certamente está solidário à família da vítima que Deus possa lhe abençoar que Deus possa confortar o coração da sua mãe e de todos os seus familiares e de todos os familiares da jovem februsca que Deus ilumine a vida das duas crianças daqui pra frente agora terão que se adaptar com essa triste realidade muito obrigado vereador amistão tenha minha solidariedade obrigado vereador Flávio eu quero aqui vereador na qualidade de vereador na qualidade de colega de bancada eu sempre nessa tribuna eu tenho falado muitas das vezes nós temos divergências nós temos muitas das vezes temos debates acalorados mas também temos ciclo de amizade nós aqui no momento de dificuldade em qualquer um dos colegas nós estendemos a mão comparo com o outro e isso organizamos e eu quero aqui deixar meu voto de saudade dado a sua excelência quero deixar gostesames a família da jovem da jovem mãe que deixa duas crianças um momento difícil que a família dela está passando assim quanto a sua filha na velha tem uma senhora de mais de 80 anos que não esperava nunca com 80 mais de 80 anos que poderia acontecer isso com o filho dela mas o que resta é lamentar lamentar o que aconteceu e lamentar a perda da jovem eu quero aqui mais uma vez e desejar toda a força para que você atravesse essa barreira tão alta mas tenha certeza que com fé em Deus tanto você quanto a mãe da jovem vai atravessar essa barreira que é uma barreira muito alta fé em Deus e com a solidariedade minha e com certeza em todos os colegas vereadores muito obrigado vereador Férmão obrigado vereador Daniel vereador Férmão Bezerra confesso a vossa excelência que nesse momento nem um não um sentimento mas um desejo de que eu pudesse aqui arrancar as melhores mais precisas palavras ela ia ajudar nessa tarefa árdua de vossa excelência e das duas famílias na tarefa árdua do conforto que não é fácil a cidade de João Câmara está em choque a rua João Joaquim a qual o vossa excelência citou está em choque em luto e mais do que a sociedade camarense e a teta rua João Joaquim a qual nós nos criamos está em choque muito mais do que isso está as famílias eu diria até que estão dentro de um poço de muita tristeza de muita negatividade eu queria de fato ser preciso aqui nas palavras veredores para poder dar minha parcela de contribuição nessa tarefa árdua do conforto eu estive na casa de vossa excelência no dia acontecido lá no sítio em Morada Nova eu estive na casa da mãe de Februsca eu vivenciei os dois dados eu cresci com eles na rua João Joaquim inclusive diga-se de passagem aquela família a qual foi ceifada e que deixou dois filhos começou a misturão numa quadrilha junina num arraiá que nós eu Februsca e vários outros tantos amigos da rua João Joaquim organizávamos todos os anos no mês de junho na nossa rua se alguém da rua João Joaquim estiver nos ouvindo nesse momento pode confirmar o que eu estou dizendo que esse relacionamento nasceu ainda nós vivenciamos tudo isso do começo ao fim mas eu quero me reportar aqui apesar de já ter levado a minha solidariedade a família todas as pessoas enlutadas João Câmara está em luto com isso foi um choque foi uma tragédia foi algo inesperado não podia se esperar isso jamais porque nós conhecíamos e aí eu conheço falo com propriedade porque sei da luta do Dona Nené e da retidão que ela colocou na criação de seus filhos do mesmo jeito a senhora Luciela mas eu quero me reportar a vossa excelência vereador ministro no momento daquele de dor de choque em tristeza profunda a situação de vossa excelência era muito delicada de homem público tinha um irmão numa situação deprimente tinha uma cunhada que vossa excelência tinha um carinho um respeito uma admiração e um sentimento ao qual todo mundo pôde ver e vossa excelência estava naquela situação sua mãe Dona Nené beira dos 80 anos de idade mas eu vi em vossa excelência tomado pelo choque pela dor pela emoção muitas das vezes querendo confortar todos os seus mas vossa excelência cresceu ali naquele momento de dor naquele quadrado me permita dizer assim de tristeza de negatividade vossa excelência sem receio assumiu a ponta pra ser um pilar um para-choque eu estive perto de vossa excelência já estou concluindo presidente eu estive perto de vossa excelência talvez num momento de maior dor que foi poucos minutos depois do fato ficou todo mundo de surpresa eu estive com vossa excelência e eu vi a grandeza de vossa excelência e aí uma característica que vossa excelência recebe o meu aplauso não neste fato especificamente mas durante todo o comportamento de vossa excelência na vida pública e como homem comum vossa excelência é uma pessoa prestativa e essa marca cresceu no momento em que sua família ficou atordoada ficou desesperada sem saber o que fazer encontrou em vossa excelência o pilar que deu um direcionamento trouxe a calma ali naquele momento e não tem palavras para especificar com precisão aquele momento de negatividade que vossa excelência viveu com sua família e eu estive presente vi a preocupação de vossa excelência o tempo todo vossa excelência com uma preocupação olhando os quase 80 anos de sua mãe dona neném e toda a sua família respeitando e atendendo aquele seu direcionamento neste momento de dor vossa excelência foi grande e tenho certeza absoluta que o povo de João Câmara na sociedade camarense em luto está mas óbvio procurando ainda entender o porquê que tudo isso aconteceu não há justificativas quem errou como vossa excelência teve a grandeza de assumir isso que pague pelo erro que cometeu mas o fato é que João Câmara em peso ainda encontra-se em choque em lutada e solidário com as famílias que estão sofrendo diante dessa tragédia desse fato terrível que aconteceu na nossa cidade receba o meu abraço a minha solidariedade vereador através de vossa excelência ao qual estendo as duas famílias que estão arrasadas com tudo isso que aconteceu obrigado Fernando vereadora iraní dizendo para mim concluir a minha solidariedade a minha solidariedade a vossa excelência a sua família a família de Pedro uma pessoa maravilhosa que trabalhava no hospital alguns anos com a minha irmã e no momento que eu sou que eu estava conversando com a minha irmã dessa notícia e fiquei pedindo e rezei pedi a Deus para lhe abençoar lhe confortar e a sua mãe também minha mãe também rezou com você que tem um país pessoal especial para você e sua mãe que tem a qualidade da minha mãe e a gente rezou nós duas sentamos rezamos juntos pedimos a Deus que lhe abençoasse que desse o conforto tanto a você como a sua família a família de Pedro que é uma pessoa maravilhosa nossa amiga então assim é muito triste então assim ainda temos muito sentido e pedindo só proteção proteção a família de você e a família da Rita Brunce para Deus confortar porque nesse momento só Deus para abraçar e abençoar todos vocês muito obrigada obrigado vereadora vereadora Kervin gostaria de ter a palavra primeiramente boa tarde mestre boa tarde colegas vereadores estava ouvindo o programa estava ouvindo a palavra principal e neste momento a gente não pode deixar de prestar as condolências tanto a Fredússia que foi mãe que deixou dois filhos mas nessa situação a gente pensa que também há duas mães que uma perdeu a filha mas a outra também está sofrendo ter ocorrido nos dias de hoje o conceito família ela é fundamental e que quando a gente se depara com uma situação como essa que comove que mobiliza e que nós temos aqui estamos falando de duas famílias de bem duas famílias que tem mostrado para a sociedade camarense que são unidas mas as coisas acontecem a gente não a gente não pede para que aconteça e ninguém pode culpar ninguém de nada apenas a gente pode pedir a Deus que seja feita a justiça dele que coloque amor nos corações das pessoas e dê sabedoria as duas famílias porque ficaram duas crianças e duas crianças que precisam nesse momento do carinho do apoio das duas estendo aqui também minha solidariedade a vossa excelência que acompanhei acompanho as suas lasmas as suas desculpas a sociedade pelo acolhido justo correto pelo que você tem passado uma vez não é fácil não é fácil para nenhuma família então aqui eu quero desternar a minha solidariedade a família do febroso a você para o colega vereador no momento eu estava com o Fernando o Fernando dizia assim quero não é assim Fernando vamos lá e ao estromo que foi eu disse Fernando eu acho tão difícil tão delicado esse momento que na verdade até me ligo que ambos precisam de um abraço nesse momento ambas as famílias precisam se sentir abraçadas e é o que nós estamos fazendo hoje através desse momento abraçar ambas as famílias porque ambas sofrem a mesma dor o mesmo peso e talvez até mais então não fui não teve como ir porque eu fui uma das que disse não Fernando eu não tenho condições de ver esse momento é muito é muito delicado é muito difícil mas no momento oportuno eu externarei o meu abraço ao vereador como também externo a minha solidariedade a família do febroso eu quero agradecer a todos os vereadores que me apartearam de forma unânime do vereador Fernando Guilherme externar aí os meus agradecimentos pelas palavras de conforto as duas famílias quero aqui cumprimentar uma pessoa muito especial que conhece de perto a luta das duas mães conhece as duas famílias o meu amigo garim está aqui um homem de bem um homem que ajudou minha mãe nas horas difíceis e que como vizinho foi testemunha do que nós vivenciamos e do que estamos passando hoje porque foram duas mães que criaram os filhos trabalhando e não esperava nunca um desfecho desta forma e o destino eu quis que acontecesse e que seu filho fosse vereador para me ajudar não só investido no mandato de vereador mas como amigo e conhecedor de todos Fernando chegou lá em casa nos abraçou e nos trouxe conforto obrigado eu quero aqui também aproveitar para registrar as qualidades de Fedrusque nada justifica o que fizeram com ela uma menina boa que eu queria muito bem mesmo depois da separação não deixei de ter o meu contato de ir na casa dela fui na residência uma vez duas vezes fui na residência da mãe de Fedrusque levar minha preocupação estender a minha mão a ela Fedrusque quer ir lá para Natal passar uns dias lá com as suas filhas eu estou preocupado com o dia que é no apelido do meu irmão ela não é e ainda não sabemos para dele eu estou preocupado com o que ele possa vir fazer com você e Fedrusque muito responsável com seus filhos com seu trabalho disse não eu vou ficar trabalhando acho que ele não vai fazer nada com a gente não e vamos trabalhar e uma menina dócil uma menina boa uma bonita mulher que teve a vida ceifada de forma covarde e que não tem nada que justifique um ato daquilo eu quero por fim senhor presidente agradecer Maurício agradecer Manuel ao secretário Valinha que nessas três pessoas uma hora difícil estenderam minha mão não só a mim mas as duas famílias quero agradecer as pessoas de João Câmara a imprensa que me respeitou muito todos da imprensa em nome de Assis e Geiso agradecer a imprensa que teve um cuidado muito grande com as notícias quero agradecer a procuradoria de João Câmara a pessoa do procurador Pedro que fez de tudo para falar comigo para me trazer uma palavra amiga mas eu quero fazer esse registro e ao povo de João Câmara que não escutei uma piada sequer não escutei Fernando uma pessoa falar mal porque eu sou amigo do autor daquela barbárie numa pessoa sequer então agradecer ao meu povo de João Câmara aos municípios o qual o presidente Gilberto vai concluir eu tive e tenho amizades com o município de Jardim de Angelo muitos amigos entre ele um amigo muito especial que está me ouvindo sabe de quem estou falando prefeito Sueli prefeito Vanaldo e todos os amigos das cidades e com os vizinhos que entraram em contato que me ligaram que me abraçaram que me procuraram que foram na minha casa muito obrigado deixo aqui o que já fiz nas entrevistas que participei as minhas desculpas em não ter minha família a todas as mulheres de João Câmara obrigado agradeço a compreensão do colega vereador Amistão Bezerra e aos demais vereadores que foi concedida a parte do colega vereador Amistão vamos te convidar o segundo orador inscrito quero também aqui comunicar aos colegas vereadores aos ouvintes da 89 aos amigos que aqui estão presentes que por falta também de saúde tivem informação familiar hoje o senhor Iosval Tagino de Araújo Vavá mais uma vez entra na UTI estado de saúde grave o nosso chefe da procuradoria o senhor Rafael Neto esteve aqui na nossa casa pela manhã e pediu para deixar alguns trabalhos de hoje para o daqui para quinta-feira resolver as situações que foi para o hospital para lá dar cobertura nessa saúde familiar ao senhor ao neto de Vavá no hospital que se encontra na UTI nessa tarde de hoje convido agora ao segundo orador inscrito vereador Francisco Matias para fazer uso da palavra por 10 minutos com a palavra o vereador Francisco Matias obrigado senhor presidente boa tarde boa tarde os colegas vereadores sobre imprentes eu do conselho da merenda do conselho do conselho do conselho boa tarde boa tarde a todos boa tarde do pessoal do campo nossa querida zona rural pessoal dos assentamentos das comunidades rurais pessoal aqui da cidade de Vão Câmara boa tarde os meus colegas vereadores que já foi entregue a solicitação de dar audiência com a governadora foi entregue na última quarta-feira quarta-quinta e sexta foi feriado e nós espera que essa semana a governadora dê uma resposta ou seja assessor para receber os colegas vereadores se já foi feito a solicitação da ODS também quero aqui levar o seu agradecimento em nome do Pão Rural ao senhor prefeito Manuel pela distribuição do programa da continuidade do programa do peixe muito obrigado obrigado senhor prefeito também quero agradecer aos companheiros dos assentamentos e das comunidades onde nós visitamos esse outro domingo pessoal do Brejinho uma boa tarde lá está na rosa esperando que o secretário de saúde foi comprometido vamos fazer uso dessa escola e aqui nós estamos defendendo fazendo nosso papel de defender as comunidades rurais também visitamos o assentamento Santa Luzia 3 nosso abraço a todos os companheiros também visitamos nesse domingo o assentamento Boaçó nossa graça saúde do nosso companheiro Neco da Boaçó e mesmo na Serra Verde de Joaquim também fazemos visitas assim nós fizemos nosso domingo visitamos e participamos aí com o nosso povo da nossa querida Zona Mural também estivemos nesse último final de semana com o prefeito Manel que teve a do Brejinho mandou os assuntos fizemos nossas cobranças cobramos que seja feito o serviço de iluminação pública lá na comunidade do Embaixador do Vinho que está precisando aqui em pouco daquela comunidade feia só a licitação agente imediatamente nós passamos para o prefeito esperamos que seja resolvido também visitamos hoje visitamos a comunidade de queimadas mais uma vez onde nós residimos esperamos que aquele problema da escola seja resolvido de vez assim é a nossa cobrança é o nosso dia a dia também esperamos que o secretário de obra nosso amigo Alvo que a bueira que foi colocada lá na estrada do assentamento baixo de novinho de queimadas acesso a baixo de novinho seja resolvido seja concluído aquela parte porque fizemos a bueira está feita a bueira só que a água não está passando e assim tem que ser resolvida aquela situação através da secretaria de obra que eu acho que é da parte da parte do secretário Raul do Alvo quero aqui também agradecer agradecer ao meu amigo Cartacho que é da Embrapa da Paraíba Embrapa está vindo do município de Valcâmara nos dias 8 e 9 de maio já está agendado com certeza ele está fechando nesse momento com o prefeito mas a gente já deu o sinal verde a vinda da Embrapa para o município de Valcâmara é uma luta da gente é uma luta entre nós que fazemos o movimento explicado dos trabalhadores rurais é uma luta da gente com o vereador mas quero agradecer a Elisângela que foi quem abriu as portas para nós nós já visitamos a Embrapa e agora a Embrapa está vindo aqui a João Câmara tenta que já vindo quase no finalzinho do inverno porque está vindo agora no meio de maio era para ter vindo no meio de dezembro era para ver alguma coisa para dar a solução de uma plantação de sisal de uma plantação do cajueiro porque são uma equipe técnica uma equipe na Embrapa é uma empresa muito importante para o município ou para o Brasil está vindo agora no meio de maio dia 8 de nove acabou de confirmar e nós esperamos que ele venha com certeza com certeza nós entendemos a vida do Carpás nesse momento porque a filha dele está passando por um processo de saúde o tratamento não está sendo na Paraíba e sim lá em São Paulo e mesmo quando nós conversamos desejamos saúde da filha dele mas dia 8 e 9 ele estará aqui no município de João Câmara discutindo aqui junto com os pequenos com os agricultores com o prefeito com o secretário de agricultura Caetano com todos os presidentes com todos nós trabalhadores e trabalhadores rurais nós estamos aguardar aqui a vida do secretário de cartacho técnico da Embrapa também quero aqui estar e comentar todos os trabalhadores e trabalhadores rurais provando o encontro dentro do seguro safra que vai ser realizado aqui nesta casa aqui eu quero agradecer ao presidente dessa casa o Daniel Gilberto quero agradecer a você muito obrigado é Deus muito obrigado já está confirmando com o Magnaldo da Secretaria de Agricultura a vinda do pessoal da Secretaria de Agricultura para discutir o seguro safra que será nesta casa dia 30 na próxima terça-feira para discutir o programa seguro safra também visitamos a comunidade do modelo hoje da do Baixinha do Ovilho vendo essa comunidade fazendo visita a este povo novo também quero aqui agradecer e parabenizar aliás quero parabenizar os dois anos em Padre Jozinho aqui no município de Jocâmara parabéns Padre Jozinho parabéns pelo seu trabalho que está fazendo aqui o nosso município de Jocâmara quero também aqui levar o nosso abraço pessoal visitamos parabéns hoje a vez que faz a escola do assentamento Baixa do Novinho visitamos aquela escola onde nós fomos bem recebidos pelas professoras lá pelas vareneiras parabéns voltamos de novo a visitar nossas escolas escolas do município de Jocâmara nas escolas da Zona Rural essa semana também o vereador fez uma visita à diretora do hospital Carol muito obrigado ao Delon pelo convite muito obrigado mesmo saí de lá preocupado com a situação que se encontrou no hospital e parabéns que ela vai vir aqui nessa tribuna para dizer que ninguém pode se queimar só assim está vindo aqui a diretora mas eu quero agradecer demais a você Delon pelo companheirismo ter levado a gente até o hospital muito obrigado Luiz antes de passar por quer passar para o colega vereador Marlos vereador Renda muito obrigado por atender o pedido que faço partear o discurso de vossa excelência é sempre oportunidade de falar acerca de temas voltados para a agricultura familiar para a agropecuária no nosso município de João Câmara enfim para a zona rural do nosso município que sem sombra de dúvidas poderia vereador Renda se apoio devido tivesse poderia contribuir muito para a retomada do crescimento econômico do município de João Câmara vossa excelência falou aí na empresa brasileira de pesquisa agropecuária que é a Embrapa é uma empresa que realiza das mais diversas pesquisas na área da cultura da pecuária da pesca e eu fico nesse momento Dariano Renda imaginando se tivéssemos nós aqui todo o nosso direcionamento direcionamento das nossas forças e energias muitas das vezes desperdiçadas com discursos rasteiros deletérios agressivos um para com os outros sem um direcionamento pautado na boa causa eu fico aqui me imaginando como seria interessante se a classe política do município se as autoridades constituídas do município entendesse que o progresso dessa cidade só vai ser possível quando investirmos pesado na agricultura familiar quando formos capazes de entender que uma Embrapa que o município através de sua secretaria de agricultura recebendo investimentos aplicando esses recursos públicos municipais para aquisição de equipamentos como uma máquina perfuratriz tanto cobrada aqui por todos nós assistência técnica aliada a pesquisadores da Embrapa para que passemos a estudar que tipo de cultura nós podemos focar para o nosso município lembramos de Elmarinho a gente quando pensa no abacaxi lembra de Elmarinho essa região aqui de todos mais precisamente em Canabrava por ali se produz muito abacaxi quando nos lembramos da carne de sol do queijo de coalho nos lembramos de caicó quando nos falamos de a fruticultura do Rio Grande do Norte melão nós lembramos de Açú e João Câmara passou a época do Alguidão onde João Câmara lembrada passou-se a época do Cisal nós temos uma atividade aqui da economia da castanha que não recebe o incentivo esperado para prosperar então para concluir não tomar mais o tempo do discurso de Vossa Excelência eu gostaria através da oportunidade dada por Vossa Excelência a este vereador que nos fala que fosse possível uma junção de forças entre Embrapa através do governo federal município de João Câmara governo do estado através do DER para a gente examinar as estradas e rodagens do nosso município para fazer escoamento de uma cultura a ser pesquisada e a ser implantada no nosso município de uma forma ordenada organizada e programada tornando essa cultura aqui no município uma cultura emblemática da nossa cidade para que nós passemos a ser lembrados assim o município de João Câmara é um dos maiores produtores disso ou daquilo e não apenas lembrados no passado distante por ter sido grande produtor de algodão e de cisal muito obrigado vereador Renda eu que agradeço colega vereador mas vou usar meus dois minutos fazendo um convite aqui aos companheiros e companheiras da esquerda do companheiro de longo e do companheiro geral eu acho que a nossa esquerda do município de João Câmara tem que sentar para conversar mas Renda você é esquerda eu sou esquerda eu sou esquerda porque eu voltei em Lula continuo votando em Lula desde que Fátima foi candidato que nós fazíamos a parte do movimento sindical que nós estávamos a defender votando em Fátima e Fátima a defender nós dos bancos do Nordeste da polícia e tudo tudo isso nós sabemos disso nós no movimento lá e Fátima estava lá nessa tribuna aqui com o vereador que o vereador disse que meus carros que eu tive que era o único que era na minha esposa estava à disposição é o prefeito o prefeito parece que quer que seja à disposição do sistema mas eu votava em Fátima Miser disse aqui nessa tribuna hoje eu vejo o sistema eu vejo fumo para a luta ali não quando nós fomos para a luta estava todo mundo ali a AISI era um carro-chefe para puxar porque eu vim naquela caminhada que foi feita aqui em Rolcama quando a prefeita de Jandaira veio foi você AISI foi você que fez aquela caminhada e nós estávamos somando naquela hora para nós fazer uma esquerda todo mundo sabe que nós estamos no excesso de sindicalismo mas entre você na esquerda e que vota em Maurício e vota em Vavá e quem é a esquerda que vota em Gorete para estar me queimando ou querer me queimar não, não pense nisso não vamos somar nós tem aqui a vereadora AISI que votou em Fátima nós tem o vereador o pastor Frank que votou em Fátima nós tem ainda que votou em Fátima nós tem o colega vereador Flávio Selmin que não votou que não votou em Fátima mas votou no deputado que o deputado do vereador Flávio votou em Fátima todo mundo sabe disso o Rio Grande do Norte sabe disso aí por dia nós agora se organizar esse portal e se sentar um fica queimando o outro eu quero dizer que eu não tenho nada a ver com a discussão de que o colega vereador Flávio leva e o vereador Fernando leva assim como o movimento sindical mas eles nós podemos se sentar e portar nos senta eu estava morrendo conversando aqui com o vereador Flávio ele tem uma porta aberta ele tem uma chave lá em Natal lá na Assembleia que é o maior que é o presidente de todos os deputados o que é que nós queremos vereador AISI terminar mas ele acredita dois minutos se fosse possível vereador AISI vereador Renda eu agradeço pela parte que me concede para entrar nessa linha de raciocínio vereador Renda que vossa excelência tem trazido até a Câmara diante do seu pronunciamento e vale lembrar do nosso trabalho em tempo de campanha quando silenciosamente eu convidei vossa excelência para ir até a sala e disse vereador Renda o seu perfil é o perfil do povo é do povão é quem defende as classes minoritárias e por essa razão tem tudo a ver que vossa excelência nos acompanhe também nessa luta de campanha a favor da nossa governadora Fátima Mizeira em nome daqueles menos favorecidos socialmente historicamente falando e vossa excelência refletindo disse é verdade AISI e vou na primeira oportunidade de conversar com a governadora deixar também o meu apoio espontâneo assim como eu fiz vereador Renda em momento algum precisou que nós trocássemos nosso apoio por cargos A, B ou C mas isso foi muito importante porque hoje nós estamos bem vistos porque diante daquela campanha nós pregamos a união e desde pequena antes de saber o que era a união eu sabia que a união já fazia força e quando nós nos deparamos com alguns comportamentos até radicais que termina provocando essa aliança esse grupo é de se pensar e refletir com maturidade para ser político vereador Fernando dificilmente você vai ter como agir com coração porque muitas vezes a razão ela tem que prevalecer por isso que neste momento apesar das injustiças que eu vivenciei durante todo esse processo principalmente de indicação de cargos eu convido o nosso grupo vereador Renda a nos unirmos eu convido de cabeça baixa como sinônimo de humildade chegar pararmos conversar desarmarmos porque o momento agora é outro o momento agora é novo e dentro da política os ciclos eles se iniciam com uma certa dinâmica o ciclo já se iniciou e muitas pessoas ainda estão lá no anterior isso é regressão isso não é progressão e por essa razão eu convido o nosso grupo aquele mesmo grupo que se uniu e levantou a bandeira da governadora que agora possa se unir e levantar o projeto que já está em ação do governo Fátima Bezerra vereador Renda então agradeço demais o reconhecimento pela nossa luta o passo cada passo a frente diário que nós dávamos em prol de levar essa mensagem a barros a comunidades ao centro da cidade em forma de carreata como a prefeita de Janaíra Marina nos convidou e nós atendemos a sugestão fizemos uma das maiores carreatas historicamente falando em nível estado aqui no nosso município com aproximadamente 200 carros trazidos de toda a região do Mato Grande e que vale a pena a gente agora manter o que foi criado lá antes da vitória porque agora sim é que o trabalho vai começar vereador Renda então agradeço pelo reconhecimento e me sumo a nossa excelência diante dessa preocupação quando o assunto é a desunião do nosso grupo vereador que agradeceu se fosse possível que era dois minutos junto com o vereador de Uber só para vereador nós temos três vereadores que votam em fato nós temos companheiro Adilon que é do PCdoB que é o presidente do PCdoB do município de João Câmara e tem a vice-governadoria da vice-governadoria do PCdoB porque não se une porque não fica forte nós temos o vereador estava conversando mais uma vez com o vereador Flávio que tem o presidente da Assembleia o presidente que é o deputado o que nós poderia ser ser forte se sentar como gente grande se sentar para discutir a política mas eu não quero não agora nem pense que eu vou brigar não porque nem pense que eu discuto política apenas eu estou chamando nós estamos fomos fizemos o governador a governadora sempre votei em Lula milhões de vezes e voto as vezes que ele foi candidato sou Lula todo mundo sabe todo mundo sabe que nós devemos defender o governo Lula nós devemos de fato como governadora do Rio Grande do Norte todos sabem não é só o PT de João Câmara que defende de fato não é só a renda que defende de fato por ser da sigla ou não ser ou não ser não precisa ser de sigla de um vamos somar vamos ter força vamos mudar essas coisas vamos se sentar não fui atrás de cargo de um da governadora disse ela lá em queimadas Fábio eu voto em você eu só quero que você saiba que eu voto em você pronto eu só quero isso quero que Fábio diga que tinha dado um centavo ou eu votei Fábio pelo emprego nunca na vida eu só quero que nós só queremos uma jovem 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 e a hora de fortalecer é essa a hora de fortalecer é essa que nós queremos todos se sentem não precisa ninguém está falando de onde a vida de ninguém ou de algo de ver vamos se sentar vamos se sentar vai encaixar melhor se quer que uma esquerda cresça muito obrigado Gilberto vereador Gilberto obrigado boa tarde a todos passa agora a palavra a terceira oradora inscrita vereadora Aís Bizerra para fazer uso da palavra com a palavra a vereadora Aís Bizerra boa tarde senhoras boa tarde senhores boa tarde excelentíssimos senhores vereadores vereadoras toda essa plateia que está aqui acompanhando fisicamente a sessão da câmara e é comum meu amigo Odilon que nós vereadores quando chegamos até a sessão ordinária nós chegamos com algum planejamento da fala algum algum posicionamento até já cronometrado vereador mas há alguns discursos que terminam colaborando para que nós tangenciássemos o nosso discurso que foi o que vai acontecer que é justamente o que vai acontecer com o meu discurso de hoje após o pronunciamento do vereador Renda que se colocou assim como a vereadora Aís e meu presidente Gilberto o vereador Renda ele teve um discurso um tanto desabafador porque diante da campanha da governadora Fátima nós tínhamos um grupo nós tínhamos um grupo bonito um grupo aguerrido vereador Gilberto tínhamos também um grupo que a União realmente mostrava que fazia a força e mostramos e quando diante da vitória da nossa governadora tivemos um desmembramento do nosso grupo notório é visível a cidade questiona as comunidades está mergulhada em uma interrogação amarga e o porquê dessa desunião é como a gente ter chegado bem pertinho da vitória maior e ter jogado para fora a nossa sorte quando na verdade o momento é agora e na sua presença meu amigo Adilão eu gostaria de agradecer a todo o apoio a todo o acompanhamento acolhimento que eu particularmente por não ter lados políticos partidários muito bem definidos mas que existe uma ideologia que eu acompanhei que foi a da governadora Fátima e que bom que vossa senhoria estava diante dessa caminhada nos aconselhando nos acompanhando e nos recepcionando da melhor forma possível e aí vem essa essa questão que ainda amarga muito e eu queria verbalmente solicitar do grupo específico que sabe muito bem do qual eu estou falando que eliminemos o rancor eliminemos o ódio eliminemos esse placar de quem ganhou e de quem perdeu em relação a cargos porque de nada isso vai acrescentar e como bem disse o vereador renda eu não vou discutir política eu não vou entrar nessa zona de discussão eu posso como política discutir o meu município eu posso como política buscar melhorar o meu a situação do meu município mas não espere que a vereadora a isso vai buscar a união para discutir política dando posicionamentos contrários alfinetadas queimando como o vereador renda bem disse e isso termina entrando em uma em uma zona que não há solução e considero até desnecessária e eu lembro como hoje diante dessa disputa vereador renda que nós tivemos em relação ao hospital até hoje existem comentários de um grupo minoritário que acompanha a ex-prefeita Gorete Leite que absorvido pela informação da líder termina propagando a mensagem de que a vereadora Aís roubou o cargo da filha da ex-prefeita que a vereadora Aís quer roubar a liderança da ex-prefeita quando na verdade eu me sinto até mediana parar e usar segundos do meu tempo digníssimo tempo para dizer ao povo de João Câmara que eu não tenho o poder de definir se eu irei ou não ser uma líder política porque quem se diz é o povo não é o meu querer Aís 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 Que não parta da minha vontade mas que parta do meu trabalho que não parta do meu sentimento mas sim do sentimento da população E como bem disse já o meu destino político é ouvido é decidido a partir do diálogo com a governadora Fátima Bezerra não foi uma exigência da governadora mas uma forma de retribuir a consideração dada a mim em relação a indicação para o hospital e isso eu gosto de pagar porque reconhecimento é fundamental naqueles que pelo menos nesta terra estão para cumprir a sua missão então quero dizer esse grupo minúsculo de pessoas que defende a ex-prefeita Goretti que eu não sou ladra porque quem rouba é quem age como ladra ou ladrão e eu não sou ladra lembro-me como hoje meus amigos vereadores gostaria da atenção de vocês que quando pequena minha mãe ou meu pai pedia para eu comprar no mercadinho um ingrediente um ingrediente que estava faltando na dispensa e sobrava algumas moedas a senhora do mercadinho meu amigo Fernando dizia eu posso ao invés das moedas lhe dar confeito chicletes pirulitos eu dizia não eu tenho que levar o troco do meu pai ou da minha mãe porque esse dinheiro não é meu então são os detalhes que nós entendemos a formação familiar a importância do diálogo entre a família e eu não admito nem meu pai nem minha mãe admite escutarmos essa equação de que a Ize a vereadora roubou um cargo dentro de um estado pelo amor de Deus minha gente não precisa eu estar aqui explicando que cargo dentro de governo não se rouba pelo contrário é confiado um cargo e a mim foi confiado o cargo da direção do hospital e não pense que isso é uma vitória é tanto que quando muitas pessoas chegaram para mim disseram a Ize você conseguiu indicar ao hospital vamos comemorar não é motivo de comemoração comemoração vamos ter quando chegarmos a reabrir a sala de cirurgia consequentemente abrirmos a sala de parto consequentemente termos insumos suficientes e necessários a população medicamentos atendimentos especializados como pretendemos aí sim merece uma comemoração inclusive poderia até realir as minhas economias e fazer uma baita festa de comemoração mas a indicação por si só não é motivo ainda de comemoração então em nome da minha família eu peço até que reflitam repensem quando ecoarem esse tipo de discurso em meio a cidade de João Câmara porque eu não sou digna de ser nomeada como ladra de cargos nem sou digna de admitir ser uma liderança porque quem quer que eu seja ou não é o povo e se o povo chegar e disser Aísi você é a minha líder eu aceitarei de bom agrado mas parem de discursos medianos mesquinhos no meio da cidade porque um grupo minoritário não afeta uma população de mais de 35 mil habitantes e aquelas pessoas a quem vocês levam esse discurso ele chega no minuto segundo no minuto seguinte até a mim e aí machuca dói saber que tivemos uma família que temos uma família conhecida tradicionalmente minha amiga Claunice você que acompanha o cotidiano por estar todos os dias na minha rua fazendo parte da nossa vizinhança conhece o meu pai Valmir Benedito de Souza mais conhecido como Mizoka comerciante trabalhador desde os seus 13 anos de idade assim como também a minha mãe Ana Maria Bezerra de Souza sempre teve sua lojinha de imóveis cresceu mas cresceu com muito trabalho muito só desde os seus 12 anos de idade e eu tenho muito orgulho de dizer que sou filha desses comerciantes trabalhadores que nunca precisou roubar tirar de ninguém o que não era seu então quero até pedir que deixem de corações maldosos de comentários mesquinhos de comentários medianos porque o momento agora não é de discussão de desunião o momento agora pelo contrário é de muita união para que a gente consiga atingir o nosso objetivo maior que é com união ter a força de conquistar as melhorias para o nosso município essa eu não vejo como meu objetivo mas sim como a minha missão e foi justamente esse o primeiro pedido que eu fiz a governadora Fátima Bezerra quando fui até o seu escritório prestar espontaneamente o meu apoio gostaria só de parar o meu tempo senhor presidente para conceder uma parte primeiro ao variador renda ao variador Flávio variadora aí sim eu quero nesse início do meu aparte lhe parabenizar pelo discurso e também de aproveitando o desejo lhe desejar muita luz muita paz muita sabedoria e que vossa excelência possa entender que estes percalços que vossa excelência enfrenta dentro de uma conjuntura política sistemática eu também enfrento isso esse sentimento possessivo e algumas pessoas que se dizem lideranças de um determinado sistema todos sabem do qual eu me refiro o sistema da oposição que padece de um sentimento de posse é assim por dizer um sentimento que não encontra medidas democráticas que não quer passar por um processo de reinvenção de reestruturação de que tem o cuidado e aí vossa excelência se queixa de que algumas dessas pessoas propagam por aí afora e vossa excelência roubou o cargo público isso não é verdade o que a vereadora aí se buscou depois de um trabalho depois de se somar a um projeto político projeto da governadora foi mostrar como opção a governadora que estava naquela ocasião disposta e está disposta a colaborar com um trabalho dado a visível deficiência de um serviço público cuja responsabilidade é do governo do estado e aí vossa excelência se colocou à disposição da governadora pedindo a ela oportunidade isso é natural isso é óbvio isso é democrático agora esse sentimento possessivo de que tem que ser eu ou sou eu ou alguém da minha família isso é que precisa ser combatido isso é que precisa ser trabalhado pelo bem até dessas pessoas que cultuam diuturnamente a inveja que cultuam o rancor o ódio nada disso projeta o ser humano agora vossa excelência se prepare não apenas para tais comentários ditos comentários comentários ruins se prepare para boicotos porque vossa excelência que dá de certa maneira o suporte para concluir a diretora do hospital regional Carol Anelina Jovem competente inteligente aplicada dedicada e vossa excelência como amiga dela como política que indicou o nome da jovem Carol para a direção do hospital regional pode ter certeza que vossa excelência vai passar por dias difíceis neste trabalho minucioso de boicotar a nova direção do hospital regional o boicote existe vossa excelência sabe eu sei e muita gente de João Câmara sabe que lá dentro do hospital regional existem pessoas comprometidas torcendo para que as coisas não deem certo pois eu me solidarizo com vossa excelência me solidarizo com a diretora Carol com todos os servidores do hospital regional que estejam dispostos a fazer dispostos a fazer no hospital regional um hospital de excelência porque o cidadão da região do Mato Grande não apenas de João Câmara merece muito obrigado vereadora Issa eu que agradeço vereador Flávio gostaria de conseguir uma parte ao vereador Renda muito obrigado vereadora só para dizer mais uma vez que as pontas do governo do estado do governo do estado está aberta para nós porque nós já temos uma história do movimento sindical sindicalista como está aberta para todos com certeza por isso nós já temos aquela história já temos aquela amizade já temos aquele conhecimento dos movimentos sociais que nós fazemos por isso que nós agora o pessoal do governo ligou para nós solicitando para tratar do assunto garantir a safra quem ligou foi o pessoal do governo quando nós chegamos lá o tempo as portas estão abertas mais uma vez quero dizer felicidade nós foi lá no hospital para dizer felicidade da diretora Carol nós sabemos sair de lá mais uma vez preocupados com a situação com o momento difícil que está passando que está passando no hospital mas a nossa preocupação é o nosso olhar porque quem vai lá é o povo mais pobre somos nós que vai lá todos os prefeitos todo mundo sabe que ele tem lá os seus sujos tem todos e lá está o pessoal que está precisando é o povo pobre o povo da zona rural o povo da cidade que vai lá para o hospital por isso que nós desejo a felicidade sucesso e estamos aqui para somar mais uma vez quero fazer convite a todos a todos a todos da esquerda para somar para se fortalecer a lei de querer se destruir uns aos outros na hora na hora mais importante que eleger o governador nós elegemos nessa situação imagina se nós tivéssemos perdido não briguei e nem vou brigar vou apenas dizer que eu quero uma ematé de qualidade a pessoa que ela bota lá na ematé nós queremos uma ematé de qualidade não queremos uma ematé faltando papel de ofício não porque quem os beneficiados da ematé são os trabalhadores e trabalhadoras rurais nós não defendemos o nome do idiato assim qual era a pessoa da gente não o nome da qualidade da pessoa que estava lá e foi o pessoal do idiato que pediu aqui eu quero parabenizar você Adilão pela permanência daquele jovem lá fazendo um grande trabalho muito sentido na Câmara e na região por isso nós ficamos felizes mais uma vez quero fazer um convite ao PCdoB fazer um convite ao PT vamos nos sentar e fortalecer além de querer destruir os outros porque se nós da esquerda estiverem destruindo nós não estamos destruindo o DEM não nós não estamos destruindo o DEM não nós estamos destruindo nós mesmo e o governo e o governo da governadora faz porque mais uma vez nas cadeias melhor nas casas do hospital fortalecido porque quem vai lá é os pobres parabéns sucesso pela conquista da nomeação mais uma vez de Carol mas é preciso que todos os prefeitos da região do Mato Grã que atendiam lá as duas pessoas também venham dar mão no mando solto ou entre para lá e espero que a diretora faça milagre que ela não vai fazer nunca muito obrigado vereadora colega eu agradeço vereadora gostaria de conseguir a parte a vereadora Aise que eu vinha acompanhando no seu discurso e percebo cada vez mais que enquanto as pessoas estiverem olhando para si próprio e não perceber a existência do outro nada vai para frente quando você traz a esta casa a discussão política a discussão de saúde a discussão como o Reina falou aqui da agricultura da EMATER estamos discutindo João Câmara estamos discutindo soluções para o nosso município quero aqui aproveitar este momento já que não deu não deu para que eu escrevesse mas infelizmente sábado eu tive o desprazer de ouvir numa outra emissora um ex-vereador desta casa dizendo que nós vereadores viemos para cá mas não discutimos a situação de João Câmara e nós estamos discutindo quando abraçamos a causa do hospital sem politicagem com respeito para que as coisas deem certo quando nós discutimos soluções para o corpo de terra quando a gente discute ações que venham melhorar o nosso município esse é o nosso trabalho muito bem tristece um comentário como este diga-se de passagem que não sabe da luta árdua talvez de cada um da gente aqui porque você tem seu trabalho Flávio tem o dele Daniel o presidente desta casa então ao invés de estarmos criticando ao invés de estarmos atirando pedra vamos buscar soluções na última quarta-feira teve aqui nesta casa a certa conferência democracia e saúde justamente para discutir políticas públicas de melhoramento de saúde de qualidade e fortalecimento do SUS SUS este que eu sou usuária meus filhos são usuários que não necessariamente um pobre coitado que ganha um salário mínimo tenha condições de pagar que tenha seis, sete filhos tenha condições de pagar o plano de saúde porque nós pagamos altos pelos nossos impostos então nós temos que brigar por saúde educação com políticas sociais que venham fortalecer e enriquecer aqueles que necessitam vejo o esforço Carol estava presente vejo o esforço de cada um então não é hora de ninguém atirar pedras é hora de se unir e na minha fala eu disse o hospital regional de João Câmara é o coração é o coração da região do Mato Grande e que nós devemos perceber porque se não temos outro nós temos melhorado o tablo que tem então eu parabenizo a sua coragem a coragem e dizer que nós vereadores aqui estamos usando esse local desta casa para discutirmos políticas públicas para o povo que amarece muito obrigado eu que agradeço vereadora Kelly e demais vereadores eu gostaria de finalizar o meu tempo senhor presidente e dois últimos minutinhos para que eu feche um laciozinho conceda dois minutos aí a vereadora senhor presidente eu gostaria só de finalizar esse meu discurso relembrando parte do meu esforço para estar hoje aqui nesta Câmara de Vereadores quando eu Arimatea cheguei já nos últimos segundos do segundo tempo em enfrentar o desafio da campanha em dois meses conseguimos meu amigo Jazão ter o êxito dos mil e oito votos de confiança do povo de João Câmara e muitas pessoas chegavam para mim e diziam Aísi você é muito soltuda e eu dizia não quando tivemos a campanha de governo que tive como vereadora o meu deputado federal eleito reeleito minha deputada Cristiane reeleita a governadora Fátima eleita assim como também a senadora Zenaide eleita e saímos fortalecidos de uma campanha de governo muitas pessoas chegavam para mim e diziam Aísi você é muito soltuda continue na política que está lhe dando sorte e eu disse não é sorte quando nós conseguimos mesmo brigando com o presidente da assembleia prefeitos reunidos como não tive o grupo de apoio aqui do PT meus amigos vereadores eu tive que buscar apoio de municípios vizinhos com o Jandaíra minha amiga Marina que me ajudou muito se prontificou a ir comigo algumas vezes na governadoria meu amigo Rodrigo Lucas de Poço Branco meu amigo Guiluzinho de Daipu assim como também prefeito de Bento Fernandes e enfim o próprio Edinho também de Poço Branco pré-candidato a prefeito pelo PT e que eu tive que buscar esse grupo essa união em outros lugares para então conseguir o hospital e quando eu consegui o hospital a indicação muitas pessoas chegaram e disseram Aísi você é muito sortuda que eu fiz ainda não entenderam que nada que aconteceu comigo desde a minha entrada na política foi sorte porque sempre foi Deus e as pessoas precisam entender essa mensagem não é a vontade de Aísi muitas vezes não é só somente a vontade do povo de João Câmara mas tem alguém lá de cima que sabe tudo que conhece o nosso coração e que sabe nossas reais intenções e caso as nossas intenções não coincidam com nós dele ele vai e nos tiram é o dono do mundo que eu estou falando aquele que eu queria até pedir encarecidamente que chegasse ao coração de todos esses que guardam que alimentam mágoa avancor ódio pavor que muitas vezes usam até a palavra Aísi com o ar com a expressão de raiva que Deus chegue e tome providências porque de nada adiantará de nada adiantará a nossa vontade adiantará o marido pai e isso é fato e gostaria só de finalizar deixando que esse feliz Páscoa ele resplandeça ele ter continuidade não só no domingo de Páscoa mas sim que a alegria da ressurreição de Cristo ele perdure no coração de cada um durante todos os 365 dias do ano obrigado senhor presidente pela compreensão e os demais vereadores pela colaboração agradeço a compreensão da vereadora Aís Vizerro senhor excelente eu não me inscrevi se senhor excelente pudesse conceder uma questão de ordem eu lhe agradeceria conceda a palavra pela questão de ordem vereadora Daniela e Ferbino eu recebi uma notícia não muito agradável que o prefeito e o ex-prefeito a par se teve entubado né e agora estava no bem né é uma notícia não boa né pelo quadro clínico que ele sempre teve é o quadro de hipertensão de diabetes teve alguns infartos né nem que fatura idade e isso nos preocupa não na qualidade de político né mas também na qualidade de ser humano e o senhor Ariasval tá junto com a Vá eu quero aqui pedir a Deus que eles se recuperem que foi um homem que fez muito por nosso princípio eu sempre costumava dizer que se nós olhássemos pro lado direito tinha obra do prefeito Vavá se olhásse pro lado esquerdo tinha obra do prefeito Vavá se olhásse pra frente tinha obra do prefeito Vavá se olhásse pra trás também tinha obra do prefeito Vavá teve suas falhas tem suas falhas tem não tem suas falhas e teve como representante mas ninguém pode tirar os mentos de quem tanto fez pelo nosso princípio aqui desejo saúde que um pouco antes ele saia desse quadro clínico de grande preocupação que ele está vivendo no momento obrigado senhor presidente pelo o o aparte do senhor por ter recebido uma questão de ordem o senhor presidente peça a palavra conceda a palavra a vereadora Cláudia Spizeira senhor presidente a mesma linha do vereador Daniel enfermeiro como essa questão ontem eu fiquei sabendo que Vavá vinha as pressas os familiares tinham levado as pressas pra o hospital ontem e hoje a gente ficou sabendo que hoje ele está na UTI e é muito grave o estado dele e ontem foi pedido de oração ontem na igreja por ele eu tentei entrar em contato com Silvana que é a secretária dele mas não vivi isso mas quero deixar aqui que Deus restaure a saúde de Vavá um homem que trabalhou muito com o João Câmara trabalhou muito com o João Câmara senhor presidente e eu quero entre dois minutos fazer um um registro aqui que eu vi no Facebook do senhor Marcelo Nunes né Marcelo Barrinha que eu achei muito interessante e muito bonito viu vereador Fernando Guilherme ele dizendo que tinha ir visitar o senhor Ariosval Tagino para o mais íntimo ele seu Vavá né chama-se o Vavá e ele simplesmente chamava de Vavá o maior prefeito da história de João Câmara isso é fato ninguém vai conseguir apagar falta de reconhecimento por algum por algum o maior líder da história política de João Câmara pois o líder se constrói ao longo do tempo né ele também relatou aqui que o cantor Paulo Sérgio em uma das suas músicas tem uma frase que dizia sei que minhas qualidades cobrem os meus defeitos pois era assim deveríamos julgar Vavá por suas qualidades pois é muito triste ver o grande líder sentindo-se sozinho sem ter por perto aquele que ele mais ajudou no alto da sua glória né a gente viu que Vavá foi o que foi prefeito quatro vezes senhor presidente da nossa cidade então isso é muito difícil né um político sei quatro vezes prefeito de uma cidade né e eu torço que Deus recupere a saúde do ex-prefeito Ariosval Tardino Vavá obrigado senhor presidente senhor presidente com essa palavra conselho a palavra ao vereador Flávio Samir senhor presidente eu confesso que ia deixar para pronunciar algumas palavras acerca desse assunto que veio a bala no momento trazida trazida pelo vereador Daniel e dizer que de fato todos sabem que o vereador Flávio Samir eu e um dado momento da história recente da história política recente do município de João Câmara rivalizei muito politicamente com o ex-prefeito Vavá não obstante a isso o momento que vive o ex-prefeito Vavá é o momento de solidariedade humana solidariedade cristã são daqueles raros momentos que nós como seres humanos temos que nos confadecer diante de situações como essas repudiando qualquer tipo de iniciativa que queira alguns oportunistas ou não aproveitar a situação para destilar venenos o ex-prefeito Vavá mesmo como meu adversário na época eu dizia que mesmo sendo adversário foi o prefeito que realizou muitas obras no município de João Câmara não dava você negar isso negar isso é negar aquilo que os olhos estão vendo então a praça Monsenhor Vicente Freitas a reforma da praça asfalto escolas postos de saúde modernização do serviço público você irá encontrar muitas ações do ex-prefeito Vavá porque administrou o município por 16 anos foram quatro mandatos quase que consecutivos houve apenas um pequeno intervalo onde o seu sistema o sistema que ele liderou durante muito tempo cometeu um erro sim e saiu um pontinho fora da curva e passou quatro anos fora do poder mas desde que se lançou na política nunca pessoalmente e aí enfrentou apenas uma derrota na verdade foi em 92 enfrentando o ex-prefeito José Ribamalê então eu quero aqui render as minhas homenagens reconhecer algumas das tantas obras que foram feitas e desejar que o ex-prefeito Vavá consiga se recuperar mais uma vez enfrenta um drama no seu na sua vida pessoal na sua questão de saúde então quero aqui somando aos demais vereadores apenas me somar aqui as orações para que o ex-prefeito Vavá possa ter a sua saúde reestabelecida muito obrigado vereador presidente Gilberto Marat agradeço a compreensão do colega vereador Flávio Samir e vou passar a palavra aqui ao quarto orador inscrito vereador Fernando Guilherme e também passando aqui o microfone aqui da nossa casa para que a nossa vice-presidente dê continuidade da nossa sessão enquanto eu vou participar de uma reunião interna aqui na sala de reunião da nossa casa legislativa assunto sobre a merenda escolar do nosso município com a palavra vereador Fernando Guilherme e concedo a palavra aqui ao vice-presidente para dar a continuidade da nossa sessão vereador tem 10 minutos senhora senhora vereadora graças piseira colegas vereadores vereadoras amigos que se encontram aqui cidadãos que nos acompanham através da 89FM muito boa tarde mais uma vez senhor presidente eu não poderia fazer diferente dos meus colegas quero também aqui estender o meu pensamento positivo no momento oportuno as minhas orações a recuperação do ex-prefeito Vavá que se encontra eu estava há pouco tempo com o vereador Daniel Vermeiro que recebia essa notícia de que o estado de saúde do prefeito Vavá é grave uma situação delicada o Vavá de certa forma tem uma saúde bastante comprometida pelo seu quadro de diabetes e outros problemas mais cirurgia cardíaca e conta-se na UTI e a nós aqui só nos resta orar e ter pensamento positivo para que Vavá que é um vencedor na vida pública é um vencedor na vida possa também executar mais uma vitória aí nessa sua trajetória diante de mais esse obstáculo que surge em seu quadro de família esse é o nosso de saúde esse é o nosso sentimento esse é o nosso pensamento positivo para que o nosso ex-prefeito Vavá nosso amigo correligionário por muito tempo mas que é um ser humano é um irmão nosso e que a gente tem logicamente é que torcer para o seu bem senhor presidente colegas vereadores eu inicio o meu discurso aqui e hoje virei dividir em duas partes ao final do meu discurso eu quero fazer uma menção política a uma determinada situação que está acontecendo em João Câmara e acho que é do interesse da maioria dos colegas vereadores e todos vão entender mas eu gostaria daqui de repercutir e comemorar também mais um ponto mais um gol do governo Manuel Bernardo que foi inclusive noticiado pela Unicef na semana passada sobre um êxito um trabalho um direcionamento na área de saúde que o governo Manuel Bernardo vem dando além de tantos outros principalmente na área da assistência social e que a Unicef vem acompanhando a Unicef repercutiu o trabalho meu caro Daniel enfermeiro que a estratégia saúde da família do município de João Câmara vem direcionando nas gestações aqui no município de João Câmara houve um caso aqui que repercutiu bastante de uma mãe vereadora ex-vizer gestante que adquiriu sífilis e que teve um acompanhamento pelo ESF da Coab enfermeira Sâmara doutora Sâmara Martins toda a equipe da Coab e houve êxito nesse caso no nascimento da criança em que não foi afetada pela sífilis a Unicef repercutiu esse caso logicamente não deixa de ser um acerto do governo um direcionamento positivo que o governo municipal vem dando muitas das vezes a gente fica aqui nos acostumando a ver Brasil afora repercussões de coisas negativas desse país mas ainda acontece muita coisa positiva muito direcionamento positivo nos governos municipais com todas as dificuldades e essa matéria foi veiculada no site da Unicef internacional onde o município de João Câmara aparece como destaque nessa atenção em saúde no pré-natal das gestantes aqui no município de João Câmara portanto eu gostaria de repercutir nessa casa esse acerto esse direcionamento o qual a gente aplaude aqui no município aqui no município de João Câmara senhor presidente eu estou sendo rápido aqui para aproveitar o tempo senhora presidente mas eu acabei de conversar por telefone com o secretário municipal de saúde o senhor Bruno mais conhecido como Balinha a respeito do centro de referência em oncologia amanhã a empresa finalmente vai estar entregando o prédio ali na rua da Gafuringa a prefeitura municipal de João Câmara houve um atraso de fato porque aconteceram algumas inconformidades na construção e que foram necessárias as devidas correções o governo municipal executou as cobranças sobre a empresa mas amanhã a empresa vai estar entregando o prédio prontinho a prefeitura municipal de João Câmara o governo do estado já fez a entrega dos três aparelhos fez a entrega de um que foi o aparelho de ultrassom com dopla ainda faltando o mamógrafo digital e o raio-x para que ali sejam iniciados os trabalhos preventivos em relação ao câncer é um novo momento vivenciado pelo município de João Câmara o ex-prefeito Maurício Caetano colocou em prática esse direcionamento Manoel Bernardo deu continuidade ainda é um programa uma execução de obra de parceria ainda do governo de Rosário Cialim para vocês terem uma noção de quanto o governo do estado tem atrasado nesse sentido e o município tem feito a sua parte diante das dificuldades mas graças a Deus mais perto do que nunca nós vamos vivenciar a prática na realidade desse serviço aqui que será ofertado ali na rua da Gafurim senhor presidente essa semana eu também passei senhor presidente passei ali no conjunto onde eram os terrentes ali do senhor gamileiro está bastante povoado ali no conjunto depois do hospital vi a execução da obra da praça que será construída ali o calçadão já sendo construído muitas pessoas agradecendo e satisfeitas com esse direcionamento que o governo está dando muita dificuldade porque com recurso próprio não houve convênio não houve direcionamento nesse sentido de verba federal é um esforço que o governo municipal vem tendo para executar mas o conjunto pela vista vai estar recebendo nos próximos dias a construção que já se iniciou da praça ali naquele setor onde é localizada hoje as casas os terrentes ali como a gente conhece o cara Daniel Enfermeiro os terrentes ali que eram do nosso saudoso ex-vereador Luiz Gamileiro do Rio senhor presidente senhora presidente colegas vereadores eu gostaria de colocar aqui no final do meu discurso ainda é nós estamos vivenciando um ano a ex-bezerra pré-eleitoral e eu sei que há a intenção de muita gente nova que deseja entrar na política e de uma maneira ou de outra tenta trilhar o seu caminho uns trilhando pelo lado positivo que é divulgando as suas ideias os seus pontos de vista é normal outros tentando atribuir a essa casa alguns desgastes perante a população quando esses desgastes esses apontamentos a essa casa que não é perfeita mas produz e a gente tem dito isso aqui quando esses apontamentos são feitos por pessoas que ainda não tiveram oportunidade de representar o povo a gente até entende a gente até debate mas quando parte de pessoas que tiveram oportunidade de sentar num banco desse aqui na Câmara Municipal quando parte de pessoas que tiveram oportunidade de sentar numa cadeira dessa casa que participaram de tudo quanto não prestam a Câmara desde arrombamento de Câmara a falsificação de tombamento aqui nessa casa aí o camarada pega o uso de um microfone para querer dar lição de moral não é no vereador é na Câmara por inteira o ex-vereador eu queria sinceramente eu queria não viver ter a obrigação de estar falando isso aqui mas o ex-vereador nosso amigo Mestre Raimundo está exagerando nas críticas essa semana Mestre Raimundo criticou a Câmara Municipal por completo dizendo que a gente tinha a obrigação de afastar o prefeito Manoel Bernardo peraí Mestre Raimundo devagar e critica a Câmara e critica que a Câmara foi renovada e parece que não está servindo de nada mentindo já tem uma vida pública nas costas só aplicou 4, 5 mandatos não tem um projeto de lei para apresentar não tem um trabalho para mostrar para a sociedade diz que tinha arrumado uma emenda para fazer um santo em cima do turrião até hoje ninguém viu essa emenda diz que ia construir uma arrumar uma emenda para construir um corredor cultural mentindo para o povo e até hoje as corredor cultural na estrada de ferro não foi construída aí vem para a Câmara com discurso vazio para causar desgaste na Câmara Municipal porque já está pensando na candidatura de vereador o próximo ano porque o nome dele para vice-prefeito está com o pé frio porque ninguém quer mais conceda a parte vereador Flávio Sambinho vereador Fernando Guilherme eu agradeço a Vossa Excelência por me conceder a parte e na oportunidade eu gostaria também de expor a minha opinião acerca do comportamento do ex-vereador do ex-candidato a vice-prefeito aqui no município de João Câmara e não é pelo simples fato do ex-vereador que hoje situa-se creio eu na oposição não é pelo fato de ele estar situado na oposição assim como eu estou que eu irei me furtar do comentário de criticar o comportamento quando isso se faz necessário de fato o ex-vereador mestre Raimundo tem utilizado a emissura de rádio no programa do ex-prefeito Vavage está doente está cuidando da saúde dele está afastado do programa e esse espaço está sendo usado pelo ex-vereador mestre Raimundo e até aí tudo bem mas eu quero me colocar contrário quando o ex-vereador mestre Raimundo se dirige a Câmara de Vereadores insinuando mostrando para a população uma situação da qual não condiz com uma verdade com uma realidade prática e a vereadora Kelly disse aqui eu acho que ele não sabe da luta árdua pior que sabe vereadora Kelly sabe porque ele foi vereador por quatro mandatos sabe que o parlamentar tem suas limitações faz política apenas com a vontade com o sacrifício e com a voz direito a voz e voto o vereador não tem obrigação de executar quem tem essa obrigação é o poder executivo que administra os nossos recursos nossos impostos agora exigir da Câmara de Vereadores uma posição de executivo é de uma ingenuidade sem precedentes logo ele que teve assento nesta casa durante muito tempo e dizer que os vereadores dessa nova legislatura não estão correspondendo não estão correspondendo aos anseios da população que não estão apresentando projetos eu vejo aqui a vereadora ex-pizer apresentando inúmeros projetos vereador Fernando eu também vereadora Cleonice a própria vereadora Piraninha Tunis que é irmã do vereador Mestre Raimundo todo mundo buscando aqui contribuir com o desenvolvimento do município aí a mim me parece que para uma por uma questão de oportunidade oportunismo político querendo passar a impressão de que a Câmara está ineficiente na sua representatividade e que portanto faz juiz ele voltar à Câmara de Vereadores quer disputar a eleição se candidato se possível for porque tem muitas águas ainda para rolar debaixo dessa ponta ninguém sabe nem se o Tribunal de Contas do Estado vai permitir porque tem problema aqui rodando questão de prestação de contas o vereador Gilberto foi o único presidente dessa casa a prestar contas no Tribunal de Contas é o único o resto está enganchado não sei se vai ser candidato se não vai vamos ter um pouco mais de respeito com os companheiros inclusive da situação me refiro de oposição porque eu acabo me sentindo também alcançado pelas críticas porque o vereador sai falando um monte de coisa entre sonhos e devaneiros sai atropelando e atingindo todo mundo está mais sonhando acordado que de fato discutindo com o Câmara como ele alega e pretende discutir discutir com o Câmara em que termos? quais? como? então vereador Fernando eu quero aqui também assim como vossa excelência repudiar esse comportamento e dizer que a Câmara Municipal está sendo atuante sim e eu me soltarizo com os demais companheiros aqui dessa casa muito obrigado vereador Fernando agradeço vereador Flávio conhecer da parte vereadora e dizer vereador Fernando eu agradeço pela parte que me concede antes de iniciar esse aparte eu gostaria só de cumprimentar meu amigo Márcio grande líder e amigo professor renomado daquele município em nome de todos que estão aqui presentes e dizer vereador Fernando enquanto vossa excelência fazia o seu pronunciamento eu ia anotando aqui alguns tópicos infelizmente o tempo ele é minúsculo em relação ao que nós gostaríamos de ter para somarmos e também dos nossos posicionamentos mas dizer que para a gente é uma satisfação muito grande ter João Câmara reconhecido como com essa representatividade dentro da saúde da saúde do nosso município e parabenizar toda a equipe eu que já fiz parte da Secretaria de Saúde no quesito do sistema de informação sei o quanto desde quando o Brasil ele vive essa epidemia ou endemia dependendo do estudioso em relação a círculos por sua vez é uma doença silenciosa né vereadora Clamice é uma doença que não avisa nem sempre quando está chegando e que tem aí seu crescimento realmente assustador parabenizo assim como vossa excelência a profissional Sâmara Martins que merece esse destaque merece esses parabéns por todo o trabalho e dedicação gostaria também vereador Fernando de me somar quando vossa excelência muitas vezes não só hoje mas usa do seu tempo e do seu perfil parlamentar para defender a classe política em detrimento de muitos comentários que vem surgindo cotidianamente de forma injusta a nós parlamentares e eu costumo dizer sempre para falar de um parlamentar você só pode fazer isso primeiro se você for um dia um parlamentar e fizer no mínimo a mesma coisa que nós fazemos diariamente e uma rádio a uma emissora levantar suposições de como é a vida política de um vereador faça o não que é injustiça e se você está sendo injusto com tantos você será injustiçado não por nós mas pelo destino divino e que evitemos falo isso ao ex-vereador Marte Raimundo que por sinal faz parte da minha família que há motivos de parabenizá-lo quando bem entendo ser justo mas também é uma crítica desconstrutiva como essa vereadora Clonice é no mínimo uma afirmação desprovida de inteligência afirmar que a bancada de vereador atual se compara a bancadas anteriores porque ou e sim a renovação a inovação isso foi importante vimos aqui debates vimos aqui tivemos sim alguns debates calorosos meu amigo Adilon mas hoje o que simboliza a Câmara de Vereadores de João Câmara é preciso isso afirmar é a união em prol de causas comuns nós debatemos toda segunda-feira João Câmara nós debatemos soluções para problemas evidentes dentro do nosso município isso não se pode negar e por essa razão sim é admissível que políticos usem de emissora para parabenizar para se somar para ver nosso comportamento como espelho e não destruirmos nossa imagem com falácias apontamentos ilógicos e de repente tentando comprometer uma imagem que em outrora não foi resgatada quando estiver aqui nessa cadeira então somo a você a vossa excelência vereador Fernando e aos demais vereadores que se indignam com atitudes como essa muito obrigada vereador agradeço vereadora presidente eu peço a sua complacência vossa excelência me dê dois minutos só para me concluir o meu discurso coloco dois minutos para o vereador Fernando Guilherme muito obrigado presidente eu queria dizer o seguinte há pouco tempo eu olhei rapidamente aqui a rede social já tem um sacre banta colocando que os vereadores são de disputa impolítico ora não espera nem a hora do grande expediente está ali as matérias levanta aí por favor as matérias os projetos está ali tem um momento adequado para se discutir os projetos os requerimentos nós vamos debater vamos entrar nesse convite precisa que as pessoas entendam como funciona o parlamento para também fazer críticas vereadora Aís Pizeira vereadora 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 querida vereadora Leirania Tunis eu entendo porque essas pessoas estão incomodadas com as novas caras da política de João Câmara porque não aceitam entender que o seu tempo passou não aceitam entender que João Câmara não está mais convivendo com as condenações do Tribunal de Contas do Estado como por exemplo condenou a ex-prefeita de João Câmara a devolver mais de 1 milhão e 400 mil reais de dinheiro desviado até a educação do Tribunal de Contas que disse a gente não vive mais isso a gente não vê mais nessa casa por exemplo um presidente fazer o que Mestre Raimundo fez de inventar dinheiro gasto com tombamento quando ele não tombou nem a mão dele nem a própria mão né a gente entende que João Câmara a gente não vive mais investigações por parte da Polícia Federal por isso essa raiva essa tara insana de arrancar de todo jeito Maurício Manel tira Manel da Prefeitura de todo jeito querem eleição e agora o presidente vereador Mestre Raimundo quer que a Câmara tire Manel da Prefeitura peraí aponte a onde é que tem corrupção dentro do governo de Manuel faça críticas construtivas de algumas deficiências de alguns serviços que pode acontecer de ter nem a governo é 100% é perfeito agora eu posso dizer aqui com convicção que corrupção como teve na Câmara Municipal em algumas gestões aí que vossa excelência foi parceiro no governo de Manuel não vão encontrar não porque o governo do prefeito de Manuel é um governo honesto é um governo de pé no chão que tem procurado trabalhar para acertar e fazer uma boa administração tirar a Prefeitura do buraco financeiro e administrativo em que colocaram essa é a atual realidade do nosso município muito obrigado presidente eu que agradeço vereador Fernando Guilherme e quero registrar nessa tarde a presença do nosso amigo Adilon toda segunda ele está aqui conosco também Zé Ribeiro também está sempre toda segunda conosco aqui e o próximo orador vai ser o vereador Flávio 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 e antes de Flávio chegar à tribuna quero parabenizar a vossa excelência viu vereador Fernando Guilherme por defender esse parlamento aqui na nossa cidade porque sim cada um aqui dos vereadores tem o seu trabalho prestado tem o seu serviço prestado aqui na nossa cidade então cada um tem seu serviço né seja ele no jurídico como principalmente o vereador Flávio Sambi atua nossa amiga ex-mizer da saúde nossa vereadora Irambi também na saúde na assistência social em várias áreas né do nosso município e sim o vereador tem seu papel aqui nessa casa e todas as segundas ele está aqui viu Odilon com vossa senhoria ver a gente aqui trabalhando pelo povo então isso é muito importante viu porque no momento que o vereador vai para a tribuna vai o que vai falar vai procurar melhorias para o povo né vai falar o que é que está acontecendo na nossa cidade de João Câmara então é nesses momentos que a gente tem que valorizar o vereador viu o vereador Daniel também na área da saúde sempre atuando então cada vereador tem o seu caminho né com a palavra vereador Flávio Samir para fazer uso da palavra por 10 minutos senhora presidente Presidente, vereadora Cléo Luiz de Zerra, que na ocasião preside a sessão plenária. Excelentíssimos colegas vereadores, vereadoras, auxiliadores da casa, ao povo de João Câmara que se faz aqui presente e àqueles que me ouvem através da 89FM, meu muito boa tarde. Senhora Presidente, colegas vereadores, eu confesso que durante este período de Páscoa tive oportunidade pela ocasião simbólica que esta data representa tive oportunidade de refletir acerca de aspectos da vida pessoal, da minha vida profissional e da minha vida pública como vereador, como político. E diante da multiplicação de muitos comentários e obviamente que não há de se esperar muito elogios, palavras de incentivo daqueles que o inveja daqueles que desejam a sua decadência, a sua derrocada daqueles que se incomodam com a sua presença e eu sei que essas pessoas estão espalhadas por aí mas eu fico triste, sinceramente quando ouço companheiros que até então me elogiavam muito que até então vereador Erizi nos elogiavam muito falando agora pelos cantos que os vereadores e aí estendo a todos os demais os vereadores não fazem nada não fazem nada que os vereadores são fracos que os vereadores deveriam estar caçando o prefeito Manuel que os vereadores que foram eleitos para renovar o parlamento camarense não são em outras palavras dignos de representar a população quase que um apego dizendo olha, estou aqui para voltar aos braços do povo pelo amor de Deus mas diante deste tipo de comportamento do qual eu entendo até o discurso apelativo de modo que eu compreendo até a caminhada na trajetória política que chega se aproxima cada vez mais no final eu gostaria vereadora a ex-bizeia a vereadora Kelly de expor o sentimento que vem um tempo ultimamente na política de modo geral ela vem da esfera nacional passando pelo governo do estado até chegar aqui no município de João Câmara o quanto tem sido senhoras e senhores difícil por parte de um parlamentar jovem advogado que muitos colegas de profissão muitos juristas juízes promotores defensores públicos que me elogiavam no passado dizendo olha Flávio você tem uma carreira brilhante na área jurídica você pode ser um grande advogado você pode ser um grande promotor você pode ser um grande juiz parte que se dedique à profissão mas como um chamado um chamado como uma missão divina eu abracei a causa da política partidária abracei a causa a bonita causa a bonita causa de servir e coloquei à disposição do povo de João Câmara todo o meu tempo toda a minha dedicação toda a minha humilde inteligência todo o meu dispor para fazer com que a política fazer com que os órgãos competentes fazer com que o município de João Câmara pudesse ganhar em debate discussões que fossem favoráveis ao desenvolvimento do município e aí eu confesso que o fardo tem sido cada vez mais pesado na linha do Reis ao ponto de me forçar até vou ser muito prazer ao ponto de me forçar até imaginar a deixar esse cenário teatral porque o que eu vejo em João Câmara é muito teatro muito teatro e pouca objetividade daquilo que o povo de fato precisa daquilo que de fato o município de João Câmara precisa para retomar seu crescimento muitos discursos esperançosos muitas ações anunciadas muita prospecção muita propaganda muita desenvoltura e qual que é o resultado prático disso aí? o que é que o povo está achando na essência? o que é que o povo da zona rural está sentindo? estão trafegando em estradas boas? os serviços públicos de educação chegam com qualidade? serviços públicos de saúde chegam com qualidade? e a segurança pública? o que é que o povo de João Câmara tem a dizer? temos câmeras de monitoramento temos uma guarda municipal equipada temos uma polícia militar disposta a oferecer os serviços dos quais foram constituídos constituídos será que temos em João Câmara políticas públicas que atendam a esses anseios? talvez não e por que não? nós temos senhoras e senhores um orçamento uma estimativa foi aprovada aqui nesta casa um orçamento de cerca estimada em cerca de 95 bilhões e 678 mil reais para gastar em 2019 e uma despesa estimada de 95 bilhões 236 mil pulou de 70 bilhões em 2017 para 95 bilhões em 2019 agora por que é que o município não consegue implementar essas políticas investir nas cadeias produtivas em programas de geração de emprego e renda apoiar o micro pequeno empreendedor implantar uma política de crédito social apoiar de uma forma mais ampla a agricultura familiar apoiar esse pequeno comércio a feira livre do município de João Câmara que é uma feira cultural e está aí a língua por que é que não se consegue fazer isso? talvez seja o modelo de gestão que precisa ser questionado como é que o município estima uma receita de 95 milhões de reais e nós continuamos apenas então somente oferecendo ao povo de João Câmara o básico do básico é isso que eu peço para que todos reflitam dívidas astronômicas a culpa é das dívidas ok então vamos trabalhar aqui um programa de recuperação fiscal o que é que nós possamos o que é que a câmara municipal pode contribuir com isso um programa de recuperação fiscal já que as dívidas chegam a quase 60 milhões de reais ano que vem vai aumentar porque a dívida está aumentando progressivamente e as receitas que ações o poder executivo municipal tem realizado para gerar mais receitas são esses questionamentos que é para eu vou conceder agora para meu tempo para conceder a vereadora em seguida ao vereador Fernando Guilherme do governo vereador Flávio muito obrigada pela parte que me oportuniza a me adentrar no seu discurso uma vez que é persistente eu como vereadora assisti de perto o político falando mas quando a Sra. Celeste chega a essa tribuna eu costumo assistir o seu discurso como eleitora eleitora essa cansada de discursos detenciosos eleitora essa cansada de discursos otimistas demais com muito mais discurso e muito pouca ação e talvez isso tenha sido uma das principais condições de eu me inverter a posição de política em outrora quando muitas vezes neguei entrar na política meu amigo Luiz Carlos então diante do seu discurso eu vejo a necessidade de construir um novo ambiente político porque o seu discurso ele é reflexivo ele é persistente ele traz verdade acompanhando cada palavra dita então é um momento de reflexão e uma reflexão muito bem-vinda pode acreditar eu analiso como eleitora e eu percebo que a população de João Câmara a partir do momento que se coloca também como eleitora estão concordando comigo e é até uma forma de apelar quando vossa excelência pensar em desistir do cenário político desista de pensar meu amigo há políticos que a população precisa mas há população que precisa de políticos e políticos que levam consigo a seriedade a persistência a verdade são políticos que precisam perdurar não em nome da sua figura pública mas em nome de todos aqueles que se sentem representados de onde estão seja no seu sofá seja fazendo a sua chanta a chanta da família mas que escutam o discurso de vossa excelência seja na câmara ou na rádio e se sentem mais seguros porque há um político que representa a necessidade daqueles vossa excelência que entende do agricultor a saúde não deixando de lado a educação a segurança não deixando para trás o assistencialismo que é necessário se faz necessário em um município tão esquecido politicamente falando e que vossa excelência eu repito pode pensar em desistir do cenário político esqueça de pensar e coloque nas suas mãos a bandeira do povo como você tem bem colocado então aqui eu gostaria só de me somar e apesar de também ser vereadora que concorre a uma cadeira deixa na câmara assim como vossa excelência mas que como sentido mais apelativo que vossa excelência busque continuidade na sua vida pública como bem disse é o povo que precisa vossa excelência pode não precisar mas que esqueça de pensar quando vier esses desestímulos que impedem a continuidade política de vossa excelência muito obrigada vereador Flávio e há quem diga um momento de babação mas é com muita sensação que eu faço isso a tentar a população de que nós como eleitores precisamos da sua postura política do seu perfil como vereador muito obrigada e obrigada a presidente pela compreensão eu aqui agradeço o vereador Fernando vereador Flávio tem um jornalista americano que me recordo o nome dele agora que eu fiz uma frase uma vez que eu observei muito interessante que diz assim quando todos estão pensando da mesma maneira é sinal que ninguém está pensando vossa excelência como opositor tem feito suas ponderações suas críticas constitutivas e aqui eu faço uma parte a vossa excelência sobretudo erguendo discordando em alguns pontos de vossa excelência mas erguendo aqui a bandeira do respeito mútuo entre nós dois esse direcionamento é bom é salutar para casa mas eu queria fazer algumas colocações em relação a alguns pontos que vossa excelência trouxe o seu discurso como por exemplo quando vossa excelência indaga quais são as medidas que estão sendo tomadas pelo governo para se melhorar a arrecadação eu lamento por ter três minutos só um pouco mais de dois mas vossa excelência vai me entender até porque eu já disse isso aqui mais de uma vez e vossa excelência até reconheceu esse ato do governo o prefeito Manuel Bernardo tem dado um direcionamento no tocando a arrecadação um direcionamento positivo o município de João Câmara em 2016 o seu setor de tributação só se resumia a um servidor hoje o setor de tributação passou de uma coordenação a ser uma secretaria é um direcionamento diferente há dois anos atrás se arrecadava anualmente pouco mais de três milhões hoje já são graças a esse direcionamento quase que doze milhões de reais arrecadados para ventilar mais a prefeitura que está de fato com a senhora naufragada em dívidas quase 60 milhões de reais de erros de gestões passadas é verdade mas o prefeito Manuel Bernardo tem buscado um direcionamento quase todos os meses são parcelas de precatórios que passam dos valores de 300 mil reais quando não se paga o tribunal de justiça vem bloquear o recurso esses 300 mil reais muitas das vezes poderiam ser investidos em políticas públicas que seriam importantes para o fundo de não câmara como por exemplo a inadimplência da prefeitura que impede muitas das vezes o município de fazer convênios e desempenhar projetos que como recurso próprio não tem condição de fazer a ABB comunidade nós íamos perder a ABB comunidade mas nós não perdemos foi assegurado esse riquíssimo projeto das crianças aqui do nosso município de João Câmara o programa Fora da Escola Não Pode que foi inclusive pauta de audiência pública nessa casa que quase cerou o número de evasão escolar aqui no município de 800 já está em menos de 300 alunos evadidos há um avanço nesse direcionamento o programa Camarães Empreendedor já estou concluindo se o gestor do município de João Câmara quisesse ficar de braços cruzados esperando o governo do estado investir em educação tecnológica ficaria porque é responsabilidade direta do governo do estado mas não faz tirar leite de pedra para que o programa Camarães Empreendedor venha aqui investir no ensino tecnológico e possa formar jovens trabalhadores nos cursos de técnica em energia fotovoltaica portanto são acertos eu não tenho tempo aqui Flávio para ponderar o que vossa excelência respeitosamente colocou em seus discursos eu respeito o direcionamento que vossa excelência tem dado mas eu gostaria só de acrescentar que o governo Manuel Bernardo vem direcionando alguns acertos vem fazendo o possível para levar o povo de João Câmara a melhor administração possível tem outros pontos aqui mas o tempo infelizmente não nos ajuda vou ter que paralisar meu tempo para respeitar aqui a condição do presidente Gilberto Norada e agradeço boa parte que vossa excelência me concedeu senhor presidente peço que acrescente dois minutos do meu tempo para que eu possa concluir aqui meu achossínio levando em consideração as palavras dois minutos para o vereador Pato Sabir enquanto a vereadora presidente estava falando o tempo estava rodando mas aproveitando aqui esses minutos finais do meu discurso e o que trouxe aqui o vereador Fernando Guilherme com todo o respeito ele que tem sido muito gentil muito respeitoso fazendo o contraponto com a educação com o equilíbrio e isso é saudável para os debates aqui nessa casa e eu vou registrar isso vereador Fernando como líder do governo e vossa excelência líder do governo e eu como líder da oposição evoluímos bastante aqui nos nossos discursos nas nossas reflexões então na esteira do que disse vossa excelência vereador Fernando de fato o município de João Câmara apresentou algumas melhoras do que diz respeito aos métodos de arrecadação tanto que passou da espera de 3 milhões de reais em 2015 e 2016 para 14 milhões de reais não 12 foram 14 milhões de reais apenas em 2018 14 milhões de reais e isso porque o vereador Flávio Samir deu uma sugestão ao ex-prefeito Maurício que em 2017 passou 2017 inteiro sem aplicar aquele meu conselho de criar um órgão específico para tratar desse assunto de arrecadação porque como bem disse vossa excelência nos governos anteriores se resolvia a uma pequena sala na prefeitura mas foram 14 milhões dos quais estão sendo usados o vereador Fernando e os colegas vereadores estão sendo usados para pagar folha de pagamento e imaginem os senhores qualquer cidadão vai ao banco e lá no banco ele vai em busca de um empréstimo e o gerente para emprestar aquele dinheiro ele começa a fazer uma investigação acerca da saúde financeira daquela pessoa se está no SPC se é um bom pagador se tem a vida financeira organizada porque ele corre menos risco de ter o dinheiro emprestado de volta e assim não faz por exemplo o município minhas senhoras e meus senhores quando sinaliza com um comportamento como esse quer um exemplo? em março de 2018 o município de João Câmara gastava quase 2 milhões de reais com folha de pagamento da leitura 1 milhão 933 mil 559 reais quase 2 milhões nós temos cerca de 621 servidores públicos efetivos concursados 621 concursados mais ou menos 400 contratados e aí tínhamos cerca de 170 70 180 bolsistas naquela história das bolsas das 300 bolsas que hoje já não é mais possível se firmar porque o Tribunal de Justiça do Estado do Norte declarou o inconstitucional da lei mas o que eu quero dizer com isso é que o município passa a se comportar e eu me refiro a equipe de gestão passa a se comportar de uma forma coerente com aquilo que diz se nós estamos reclamando das finanças então é preciso que economizemos é preciso que cortemos os gastos é preciso que aumentemos a receita é preciso que apliquemos esses recursos em investimentos que possam gerar emprego e renda para reaquecer a economia do município porque caso contrário se vamos manter essas dívidas se vamos manter o número excessivo de servidores de pagamento alguns deles sequer trabalham aqui no município existem servidores que recebem da prefeitura mas moram em uma outra cidade e isso é grave isso é sério apesar de ser um valor irrisório quando você vai somar isso nos quatro anos dá um valor expressivo precisa o governo para concluir seu presidente sinalizar com gestos positivos como por exemplo acabar com essa história de pagar aluguel de prédios privados nós gastamos aqui mais de 700 mil reais por ano pagando prédios privados de corregionários que apoiaram na última eleição e temos aqui um centro administrativo abandonado nós precisamos sinalizar com esses gestos e aí quando o governo começar a entender o que o vereador Flores me está dizendo porque sobrando dinheiro no caixa da prefeitura sobra dinheiro para fazer os investimentos que a população tanto pede e aí eu irei parabenizar a equipe de governo irei parabenizar e apoiar quando preciso for o governo municipal quando direcionar as suas ações no sentido de reequilibrar as suas finanças porque para concluir me perdoe senhor presidente senão vou ficar aqui no meio do caminho o meu argumento uma dona de casa quando recebe um salário mínimo para administrar ela só pode ir ao supermercado e comprar produtos da cesta básica que todo tipo equivalente a um salário mínimo ela não pode gastar dois porque se ela gasta dois ela vai ficar endividada e endividada recebendo apenas um salário mínimo ela vai começar a ter problemas no futuro de colocar inclusive comida na mesa então ela só pode gastar aquilo que recebe o município de João Câmara está gastando além da sua receita é o que vem gerando esse problema que impede o município a saudar as suas dívidas e aí vem os bloqueios vem aquela instabilidade administrativa que vem causando toda toda essa insatisfação aqui bem colocada pelo vereador Fernando o vereador Flávio Sambi está disposto a ajudar o município independentemente de correntes ideológicas ou partidárias eu agora traço uma linha da independência já que o meu sistema disse que não me quer disse que não serve o vereador de mil e duzentos votos não serve para a gente aqui ninguém quer ele aqui o sistema adversário o sistema do prefeito Maurício pelo contrário já abre os braços abre as portas as janelas isso foi dito pelo vereador Amistron que convida o tempo todo para fazer parte da equipe de governo e eu posso contribuir sinceramente senhor presidente vereador Fernando a minha maneira com o desenvolvimento de João Câmara não me submetendo a comportamentos políticos antiquados atrasados e incompreensíveis então senhor presidente muito obrigado desculpe o abuso do tempo era o que tinha de ser quero passar a palavra para o senhor presidente Gilberto Anorá para continuar os trabalhos quero agradecer a compreensão de todos parabenizo a nossa vice-presidente da casa vereadora Cláudice Bezerra agora vou dar continuidade aos trabalhos desta casa encerrado as inscrições dos vereadores vereadores inscritos já encerraram o falatório desta tarde de hoje e agora passamos agora a discussão das matérias e após votação a discussão Obrigado. 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 Em discussão e apoio-votação. A primeira matéria de hoje, que foi o projeto de lei 08 de 2018, que foi dado os parecer, assinado às comissões, a vereadora Aís Bizeia solicitou o pedido de vista na sessão anterior. O projeto de lei 08 de 2018 entra em discussão. Eu quero só... Sr. Presidente, eu discuto, Sr. Presidente. Eu concedo aqui a palavra ao vereador Flávio Sambi. Sr. Presidente, colegas vereadores, eu sei que nós já estamos no avançado do tempo, mas eu, Sr. Presidente, por mais que já tenha recebido a informação e que V. Exª pretende fazer um pedido de vista nesse projeto que trata da realização do concurso público e como parlamentar, antes de ser presidente, parlamentar eleito pelo voto popular. Tem todo o direito regimental para fazer esse pedido. Mas eu, como vereador da oposição, Sr. Presidente, venho fazendo aqui um entendimento, eu tendo um entendimento de que esse projeto precisa ser discutido, precisa ser conversado entre nós, precisa se criar um elo de diálogo entre o parlamento e o Poder Executivo Municipal, que é o autor do projeto, que é o prefeito. E aí, através do vereador Fernando Guilherme, que é líder do governo, para a gente buscar aqui uma linha de entendimento com o prefeito, saber se é possível a gente melhorar esse projeto, se é possível que a gente possa acrescentar outros cargos. A população de João Câmara espera esse comportamento dos vereadores, a discussão desse projeto, que a gente possa aqui oportunizar, através da palavra de cada um de nós, aquilo que cada um de nós pensamos acerca do projeto. Eu sei que os vereadores aqui têm, antes de um compromisso com o Poder Executivo, me refiro à bancada do governo, têm eles um compromisso, antes disso, com a população de João Câmara. Então, eu sei que muitos podem contribuir com o amadurecimento desse projeto de lei, que é um projeto muito importante, há muito tempo esperado, pela população de João Câmara, pelos jovens, pelos desempregados, que terão uma oportunidade de participar de um processo seletivo. E ter aqui a oportunidade da estabilidade do emprego. Eu estou olhando aqui o blogueiro de ação, que teve, num concurso público, a oportunidade de alcançar a estabilidade do emprego. Participou de um concurso e hoje é motorista concursado da Prefeitura Municipal de João Câmara. Então, o que eu estou pedindo aos colegas vereadores, sem entrar no mérito ainda do projeto, é que passemos a dar um pouco mais de atenção, não dizendo que não está sendo dado, mas passemos a dar um pouco mais de visibilidade a esse projeto de lei tão importante, tão esperado pelo povo de João Câmara. A minha opinião é que criemos aqui um aponte entre o Executivo e o Legislativo para permitir que outras vagas sejam acrescidas ao projeto de lei. Cargos para merendeira, cargos para técnico de informática, cargos para operador de máquinas, cargos para auditor fiscal, enfim, cargos que possam dar às pessoas que têm apenas o ensino fundamental ou outras formações a oportunidade do concurso público. Então, muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a compreensão do colega vereador Flávio Samir. Eu vou aqui solicitar do líder, do gestor, vou solicitar a vista, o vereador Fernando Guilherme, que eu vou solicitar a vista, a gente vai analisar, para depois a gente colocar o projeto de discussão e votação, o vereador Fernando Guilherme. Só necessitar, vereador, só um minutinho, para a gente fazer uma breve, uma reunião, pequena reunião, com o gestor. Então, eu já estou comunicando ao líder da situação, o vereador Fernando Guilherme, ou ali na Prefeitura, ou aqui na nossa Casa das Lativas, nós temos aí uma sala de reunião, na quinta-feira às 10 horas, para ver se a gente dá para verificar mais a situação desse projeto, e depois a gente, na nossa discussão na Casa, com aperfeiçoamento em algumas situações, que o pessoal está cobrando sobre a situação desse concurso. Então, para a gente analisar direitinho, a gente tem uma reunião, para ver se a gente pode aperfeiçoar melhor o concurso. Eu concedo a palavra ao vereador Fernando Guilherme, e já sabe que eu vou conceder a palavra ao vereador Fernando Guilherme, não para discutir, e sim vou discutir pela palavra pela ordem, porque eu já solicito o pedido de vista, então a gente não vai mais discutir. Está certo? Tem outras matérias para a gente colocar em discussão e após votação, mas pela ordem eu concedo a palavra ao lido do vereador Fernando Guilherme. Eu agradeço ao presidente Gilberto Morato a oportunidade de uma excelência novidar para falar em nome do governo a respeito dessa situação. Eu gostaria só de relembrar a todos os colegas vereadores e ao povo de João Câmara, que desde o princípio da tramitação desse projeto aqui nessa Casa, o prefeito Manuel Bernardo nos otorgou esse direcionamento de dialogar com a Câmara Municipal, inclusive o vereador Flávio, que é presidente da Comissão de Constituição, é conhecedor dessa realidade. O prefeito Manuel, inclusive, determinou a formação de uma equipe de três técnicos para estar à disposição da comissão e dos vereadores na discussão e esclarecimento de alguns pontos do projeto de lei. O projeto de atramida aqui na Casa desde o início do ano, há uma expectativa por parte da população de que nós possamos virar essa parte por parte da Câmara Municipal e que a Prefeitura, tão logo, realize esse concurso. A gente respeita o direcionamento dos vereadores da oposição que querem fazer algumas colocações ao projeto. De imediato, eu irei, ao sair desta sessão, procurar o prefeito Manuel Bernardo para tratar desse assunto, já que estamos já sob o segundo perito de vistas concedido pela mesa diretora. Temos direito a mais um, né? E o último. Então, já caminhamos, de fato, para os 45 do segundo tempo, para a tão esperada votação desse projeto. Viram as emendas, nós vamos deliberar sobre as emendas, e logo em seguida, a aprovação da matéria. Mas eu gostaria só de assegurar, para ficar claro com a população de João Câmara, que em todos os momentos, o prefeito Manuel Bernardo esteve à disposição para os esclarecimentos, à disposição das comissões, à disposição dos vereadores, e tenho certeza absoluta que não será diferente desse novo contato que irei fazer com ele, para, se possível, ainda essa semana, antes da sessão segunda, que nós possamos sentar para com o prefeito Manuel Bernardo e discutirmos com ele a respeito de alguma emenda ou alguma questão neste devido projeto de lei que trata do concurso público, presidente. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra, vereadora, eu quero que estive. Eu gostaria, quando eu tenho a compreensão de vossa servência, de pedir licença para que eu possa me ausentar. Acho que cheguei atrasada por motivo de saúde. Ainda não pensei que eu iria melhorar no decorrer do tempo, mas estou começando a ter febre. Peço licença ao povo que amarece, que estou agora pedindo para que saia um pouco mais cedo da sessão, para não ter condições de continuar até o final, por estar cometida da virose, mas aqui eu peço a compreensão de todos. Então, peço a vossa permissão, a vossa silêncio para ir justificando a minha saída mais cedo do plenário. E hoje à tarde, estava ali há pouco tempo, na reunião com o Conselho Municipal da Merenca Escolar, visto que sou a titular do Legislativo, e a importância de fazer parte desse conselho. Então, eu vim, porque vejo a necessidade de que se façam as coisas certas, e lutar pelo bem da população, é o nosso compromisso. Então, peço aqui a vossa compreensão, e a todos que estão em casa, minhas desculpas por não continuar até o final, por estar cometida dessa virose. Muito obrigada, senhor presidente. Projeto de Decreto Legislativo 03 de 2019, concede título honorífico de cidadão camarense ao senhor Jean Paul Prats, senador da República, pelo Estado do Rio Grande do Norte, e autoria da vereadora preponente Aís Bizeira, o projeto de decreto legislativo entre em discussão. Eu discuto, presidente. Com a palavra, a vereadora preponente para discutir o projeto de decreto legislativo. Presidente, gostaria que o projeto chegue a ser até minhas mãos. E esse projeto, senhoras e senhores, concede o honorífico de cidadão camarense ao senhor Jean Paul Prats, atual senador da República pelo Estado do Rio Grande do Norte. E eu costumo dizer, ele que também é um político ativo, representando muito bem o Rio Grande do Norte no Senado Federal. Há políticos que precisam da população para se manter no mandato, senhor presidente. Mas eu vejo que há também pessoas que precisam da permanência do político, devido à credibilidade já demonstrada. E o Jean Paul é um desses que a ele atribui essa credibilidade. Hoje o senador, primeiro suplente da governadora Fátima, e se encaixa muito perfeitamente nesse caso. E digo isso, senhoras e senhores, Estou falando de um dos homens mais inteligentes do Brasil. E está entre um dos 50 homens mais importantes do setor energético a nível mundial. E com muita frequência, o senador Jean Paul, ele tem prestado assistência, reunindo fornecedores, empresas para obter informações sobre cadernas de prestação de serviços em energias renováveis. Ele que deu a sua colaboração ao Rio Grande do Norte desde 2001, quando estava ainda no governo de Garibaldi Alves, e que deu muito. Fez um planejamento de desenvolvimento, que foi concretizado justamente no governo de Vilma de Farias. E muitas pessoas dizem, Aise, o que é que tem a ver a imagem do senador para João Câmara para que ele possa receber esse título, essa homenagem. Pois vos digo, minha gente, João Câmara hoje, seu presidente, ele é uma cidade que se destaca porque ainda tem o maior número de empreendimentos, com 29 parques instalados, junta aí mais de 730 megawatts de potência instalado, que são as energias eólicas. E é fundamental, hoje, para a geração de emprego, para a geração de renda. E pensando nisso, nessa influência exercida pelo senador Jambô, em relação à vinda das eólicas até a nossa região, acho digno realizar esse título honorífico. Eu, como vereadora, que nunca prestei, nunca protocolei um projeto que homenageia a um cidadão como cidadão camarense. E aí, como prioritário, num momento como esse, eu tenho a honra de levar o título honorífico como cidadão camarense ao Jampou, que antes mesmo de ser político, já estava colaborando com o desenvolvimento da nossa região. E, em principal, o João Câmara, por ser aí o detentor do maior número de empreendimentos com relação aos parques eólicos instalados até então no nosso município, senhor presidente. Mais alguma, vereador? Desculpa, senhor presidente. Parava o vereador Daniel Ferreira para discutir o projeto legislativo. Eu parabenizo a vereadora Aís Vizê, pela propositura, mesmo não conhecendo, mas como a sua excelência conhece, é uma pessoa de grande relevância, senador, com conhecimento em energia renovável, em empreendimentos, e, com certeza, esse tipo de cidadão, ele pode se sentir, e vai se sentir bem, em ter esse tipo de cidadão camarense. E é uma oportunidade, vereadora, de nós podermos fazer algumas reivindicações. E, sem dúvida, votarei, comemorar o seu projeto de resolução. Mais algum, vereador? Eu gostaria de discutir pela segunda vez, senhor presidente. Vereadora Aís. Vereadora Aís, só um minutinho. Eu quero só lhe parabenizar, como vereador Daniel Ferreira, a gente tem aqui que, na situação, se respeitar, um vereador ou outro, muitas vezes, em caso de atenção, eu também não conheço o cidadão, mas um títico cidadão camarense, vereador Daniel Ferreira, é quando presta serviço, levanta serviço na nossa comunidade, no nosso município, e a vereadora Aís Vizê, no discurso dela, sobre o projeto de decreto legislativo, fez aqui a pronúncia dela com as palavras, dizendo que o cidadão, né, Jean Paul, prestou serviço sobre a situação das energias renováveis, não é isso? Então, eu não tenho conhecimento, mas parabenizo a vereadora nessa situação, de que seja feito assim a vontade do nosso município, e a gente abrilhantar o cidadão camarense com o cidadão, né, com o título de cidadão, para que ele tenha feito alguma coisa pelo nosso município, pelas nossas comunidades, e para aí, eu parabenizo e agradeço e retorno a palavra à vereadora Aís Vizê, Presidente, eu vou passar a palavra à primeira vereadora Cláudice, depois, como você é preponente, tem direito a segunda vez, até o direito, às vezes, de reivindicar a situação de cada um vereador. Concedo a palavra à vereadora Cláudice de Vizê, para discutir o projeto do decreto legislativo. Sr. Presidente, colegas vereadores, quero parabenizar também a vereadora Aís Vizê, por esse projeto, né, projeto legislativo, número 03, 2019, né, que concede o título de cidadão ao nosso senador da República, pois ele que vem fazendo um grande trabalho na nossa região, né, através das energias, trazendo mais emprego, né, vereador, tendo, então, por isso que votarei a pavorar a esse título de cidadão. Obrigado, Sr. Presidente. A palavra à vereadora Aís Vizê, escutiu o decreto por aí da segunda vez. Sr. Presidente, confesso que o momento de discussão diante desse projeto e a importância dele é um tempo minúsculo para tamanhos adjetivos que o senador Jean Paul merece diante desse meu pronunciamento, mas, realmente, é um pouco silencioso o relevante serviço prestado pelo senador Jean Paul, uma vez que antes de senador, quando foi secretário de Energias do Estado, no tempo mais precisamente do governo Vilma, de Caria, ele que levou a proposta para o setor energético, ele que fez um planejamento de desenvolvimento na região do Mato Grande e, hoje, por exemplo, o Rio Grande do Norte, ele assegura mais de 10 bilhões de reais em investimento para o nosso Estado e foi justamente na gestão de Jean Paul, senhoras e senhores, que o Estado do Rio Grande do Norte saiu do zero em geração de energia e se transformou em exportador da energia eólica, principalmente, hoje, nós, como cidadãos camarenses, nós, desfrutamos, né, dessa relevante busca, desse relevante trabalho prestado pelo senador Jean Paul. Jean Paul, que esteve aqui, semana, aproximadamente, um mês, mês passado, ele esteve aqui em João Câmara duas vezes e, por sua vez, seu presidente, aqui em minhas mãos, eu tenho um requerimento onde eu solicito a realização de audiência pública para que a gente possa tratar com quem sabe sobre essas energias renováveis e que possa fazer com que lá no Senado essa representatividade do senador Jean Paul possa trazer mais desenvolvimento para a região Câmara, mais desenvolvimento para a região do Mato Grande e, por essa razão, até antecipo a vossas excelências a importância, vereador Fernando, dessa audiência pública que trará o tema desenvolvimento territorial com as energias renováveis. É importante demais que não só Jean Câmara, mas que todos os municípios da região do Mato Grande participem, vereadora Claudice, porque será um momento de discussão, agora, não só como secretário das energias do Estado, mas, agora, como senador que pode dar sua colaboração via emendas a projetos que já existem na Câmara do Senado e, por essa razão, eu até me antecipo aqui convidando os senhores, as senhoras, nossas excelências para participar dessa audiência pública que, em breve, irei apresentar aqui via requerimento já protocolado, talvez não dê para apresentar na sessão de hoje, mas que já temos aqui e aí, vereador Daniel, iremos fazer as nossas devidas cobranças, é um momento de união para nós também buscarmos melhorias para o nosso município, digo isso porque há mais de 10 anos as eólicas estão instaladas e a gente não vê na mesma proporção o desenvolvimento acontecendo. Então, será feito sim a cobrança, será feito sim as devidas orientações, senhor presidente, e agradeço pela oportunidade, conto muito com os novos vereadores para aprovação desse projeto e que a gente possa dar esse título honorífico e cidadão camarense ao senhor respeitado desde 2001 pelo nosso estado e principalmente pelo nosso município pela vinda das energias renováveis, mas precisamente as energias réuvas, senhoras e senhores. Muito obrigada, senhor presidente. O projeto de decreto legislativo entra em votação. Passa a palavra à segunda secretária vereadora Aís Bizerra para fazer a chamada nominal e colocar o projeto de decreto em votação. Como vota a vereadora Aís, vota sim. Como vota a vereadora Amistão Bizerra ausente. Como vota a vereadora Cleonice Bezerra. Voto sim, secretário. Como vota a vereadora Daniel Infirmeiro. Voto sim. Como vota a vereadora Fernando Guilherme. Voto sim. Como vota a vereadora Flávio Samir. Voto sim. Como vota a vereadora Francisco Matias. Voto sim. Como vota a vereadora Gilberto Norato. Voto sim. Como vota a vereadora Irani Antunes. Ausente. Como vota a vereadora Kerya Cristin. Ausente. Como vota a vereadora Pachofrano Fabiani. Ausente. Projeto aprovado com sete votos sim e quatro ausentes, seu presidente. Está aprovado o projeto de decreto legislativo 03 de 2019. Projeto de decreto legislativo que concede em título cidadão camarense ao senhor bispo Dom Jaime Vieira Rocha. Autoria do vereador Gilberto Norato. Projeto de decreto em discussão. Como não tem nenhum vereador a discutir eu quero só agradecer a compreensão. Como é o bispo Dom Jaime Vieira Rocha. O projeto eu passo a palavra à segunda secretária e fazer a chamada nominal e colocar o projeto de decreto legislativo em votação. O projeto de decreto legislativo nº 04 barra 2019 entra em votação e como vota vereador Aís vereador Aís vota sim, seu presidente. Como vota vereador Amistron ausente. Como vota vereadora Clarence Bezerra vota sim, secretária. Como vota vereador Daniel Enfermeiro voto sim. Como vota vereador Fernando Guilherme vota sim. Como vota vereador Flávio Sambi vota sim. Como vota vereador Francisco Matias voto sim. Como vota vereador Gilberto Norato voto sim. Como vota vereadora Irania Dunes ausente. Como vota vereadora Kelly Cristine ausente. Como vota vereador Pachofrano Fabián ausente. Projeto aprovado com sete votos sim e quatro ausentes senhor presidente. Projeto aprovado o projeto de decreto legislativo. Projeto da cadera 604 2019 está aprovado. requerimento seu requerimento. Seu presidente com esse requerimento eu apenas solicito de forma sem glória há um direito que os agentes comunitários de saúde têm que é o valor repassado do PEMAC e por sua vez não há o repasse legal e também os aditivos adicionais que em outro momento em audiência foi o momento também de desabafo de todos aqueles que participam dessa categoria e que sentem sim a ausência de um direito conquistado historicamente e que possa pela Câmara de Vereadores de João Câmara serem respeitados diante dessa solicitação realizada pela Vereadora Aís em nome de tantos agentes comunitários de saúde que solicitam e veem como essa Câmara representantes para que possam buscar os direitos adquiridos pela categoria senhor presidente Mais é com o Vereador que é discutido o requerimento Desculpe, presidente Com a palavra o Vereador Fernando Guilherme Senhor presidente respeitosamente me dirigindo a Vereadora Aís de Dizer proponente do requerimento eu Aís antes de discutirmos esse requerimento eu fiz um contato há pouco tempo com o secretário de saúde senhor Bruno Balinha eu não sei se o sentido é esse da palavra regularizar aqui no requerimento diz respeito a assiduidade do pagamento mas o secretário Balinha me assegurava nesse sentido que inclusive amanhã vai estar efetuando o pagamento do Pemac eu vossa excelência tenho oportunidade de discutir pela segunda vez regimentalmente seria até interessante vossa excelência se esse bom entendimento pudesse detalhar a respeito da questão da regularização e também sobre o esclarecimento dos aditivos adicionais eu faço essa pergunta vereadora aí respeitosamente porque não estive presente de fato na audiência pública mas procurando colaborar com o esclarecimento eu fiz esse contato com o secretário Balinha e o mesmo de pronto me atendeu e me deu essa informação de que essa regularização já está assegurada e me deu a informação para trazer a casa de que amanhã inclusive vai estar fazendo o pagamento desses valores do Pemac a esses profissionais o líder do governo foi a informação que eu procurei buscar então o vereador para discutir o senhor presidente eu discuto pela segunda vez retorno a palavra a segunda secretária vereadora para discutir o requerimento pela segunda vez permitido pelo regimento interno seu presidente só respondendo ao vereador em relação a regularizar a regulamentação vereador Fernando justamente porque há anos vereador obrigado senhor presidente vereador Flávio também compareceu à audiência e via ansiedade daqueles que prestam serviço como agente comunitário de saúde em que a aposentagem que deveria ser transferida aos profissionais da categoria não é como deveria por essa razão o pedido de regularidade de regulamentação assim como também o aditivo adicional dos profissionais que há anos não foi transferido e por essa razão eu aqui me solidarizo a todos da categoria para buscar em nome da Câmara de Vereadores essa regulamentação foi mostrado inclusive na audiência pública dados números e o período de quanto o tempo faz que não há os devidos repasses senhor presidente mas essa audiência ela faz alguns meses já não é verdade que aconteceu não sei se ir lá para cá a Secretaria de Saúde se prontificou a regularizar e por essa razão caso isso tenha acontecido peço já que retire o projeto mas caso não que deixe em andamento para que a gente deixe como alerta no gabinete do prefeito para que possa caso não haja sido regularizado que passa a ser devido ao respeito com essa categoria senhor presidente o requerimento entra em votação os vereadores que votam favorável permaneçam como se encontram está aprovado por unanimidade dos presentes requerimento 26.2.19 de autoria da vereadora Aís Bezerra que seja feita a aquisição de EPI para a distribuição aos agentes comunitários de saúde e entra em discussão com a palavra para o momento do mesmo a discutir o requerimento senhor presidente trago também esse requerimento uma solicitação simples também transferindo a ansiedade dos agentes comunitários de saúde que demonstraram essa preocupação e a audiência da qual participei e a sugestão da realização da aquisição das EPIs que são os equipamentos que os profissionais da área necessitam para fazer o seu trabalho de forma eficiente de forma otimizada de forma qualificada e que sugiro ao senhor prefeito que possa levar essa satisfação a todos aqueles que se deslocam dos seus lares até os lares de outros que pertencem a comunidade para buscar informações dados e tomar as medidas preventivas necessárias para não colocar nossa população em risco principalmente de saúde que é caso de prevenção obrigação do município senhor presidente pode é com o vereador desculpe com a palavra o vereador Fernando Guilherme senhor presidente da mesma forma a qual eu expliquei no requerimento anterior da vereadora Aís Bizeira também busquei essa informação do secretário Balinha de como estava o processo de compra dos equipamentos de proteção individual dos EPIs né o requerimento muito oportuno da vereadora Aís está trazendo aqui um desejo da categoria dos agentes comentários de saúde e o secretário Balinha me passava a informação de que já se encontra no setor de licitação já está em processo de licitação todos os equipamentos todos os pontos referentes ao que solicita no devido requerimento da vereadora Aís Bizeira apenas só para esclarecer o que está sendo solicitado e já está sendo encaminhado pelo poder executivo aqui do município de João Pão mais algum vereador o requerimento é em votação os vereadores que votam favorável permaneçam como se encontram está aprovado por unanimidade dos presentes requerimento 27 de 2019 de autoria do vereador Francisco Matias que seja feito o serviço de terraplanagem no campo de futebol localizado no assentamento Maria da Paz entre em discussão como não quer uma palavra para a palavra proponente do requerimento senhor presidente viu vereador para o vereador do vereador Os vereadores, eu acho que não precisa nem Porque eles já foram Eles sabem dessa situação E o pessoal de casa também Seria interessante Vereador Fernando Que colocasse uma pessoa ali Para limpar Os banheiros ali, principalmente Nos finais de semana E a iluminação também Está meio complicada Mas eu espero Que o prefeito Manuel Vá e veja E resolva essa situação Eu agradeço Presidente Gilberto Adonado Muito obrigado Mais alguma vereadora Quer discutir? Discuto, presidente Falava o vereador Flávio Samir Senhor presidente, quero aproveitar A oportunidade da discussão Do requerimento da vereadora Que resumidamente Pede providências Acerca da manutenção Dos banheiros Púlpidos Situados Na Praça Monsenhor De Centro de Freitas Eu queria Me somando Ao requerimento Da vereadora Cléodice Solicitar verbalmente Vereador Vereador Que não apenas Os banheiros fossem recuperados Mas também Que se desse um pouco mais Deia atenção A situação Daquela biblioteca Que funciona Ali no coreto Da praça Há um pouco tempo Eu fui Visitei a biblioteca É muito quente Muito abafado Não há como Qualquer cidadão Se concentrar na leitura Num ambiente hostil Daquele É muito quente Parece um inferno Ali dentro E tanto quanto Quente que é Não tem no mundo Que se consiga Se concentrar No negócio daquele Então Peço pra que O poder público municipal Através da secretaria Responsável Não sei se Responsável Pela Pela Situação lá É a secretaria de obras Se for Que Alguém vá lá E constate Essa situação Essa realidade Procure melhorar Porque Somente Em 2019 No orçamento Aqui É Da lei orçamentária Que foi aprovada Por esta câmara Aqui Existe uma previsão Orçamentária Para a secretaria de obras De mais de 7 bilhões de reais Para gastar Esse ano Então Que dê uma olhada lá Na biblioteca Que dê uma olhada Na estrutura da praça Que possa acionar A guarda municipal Para fazer rondas periódicas Porque Sabemos nós Que a praça Tem sido Tem sido usada Como um ponto De encontro Para a venda de drogas Então Que essas providências Sejam adotadas Por parte Da prefeitura municipal Pelo setor responsável E Fazendo isso Terá aqui Com todo Sem sombra de dúvida Com todo o apoio Aqui O reconhecimento Por parte Da bancada de oposição Muito obrigado Senhor presidente Desculpe Palavra do vereador Fernando Guilherme Senhor presidente É É inegável Que Haja necessidade A minha posição Como lei Do meu governo Aqui Eu não diria Que seja dura Mas É preciso ter Muita atenção E sobretudo Humildade Para reconhecer As necessidades Que aparecem No município Eu tenho essa visão É inegável De que Está acontecendo Esse problema Na praça Eu não gostaria De transferir Responsabilidade Mas eu gostaria De colocar aqui Um ponto importante Inclusive Claudice Eu estive Pessoalmente Com Manuel E com Maurício Caetano Na praça E vi De fato A situação Deprimente Vergonhosa Eu diria Até imunda Daqueles banheiros Ali da praça Com o senhor Freitas Há um direcionamento Ali Sobre A manutenção Limpeza E organização Daqueles banheiros Já de muito tempo Aqui em João Campo Inclusive Vindo já de outras gestões Dos proprietários Dos locais Lá da praça Assumirem Essa responsabilidade Em detrimento De qualquer outra coisa E O prefeito Manuel Ficou bastante Irritado Nessa oportunidade Que eu visitei Lá os banheiros Durante a noite Durante a movimentação Porque Não há Nenhum cuidado E a verdade Tem que ser Que eu sou político Não tenho medo Do desgaste Não há Nenhum cuidado Não há Nenhuma resposta Positiva Contra esse compromisso Por parte Dos Dos proprietários Lá dos locais Não há Não há limpeza É inclusive Até veio aqui O contrassenso Você tem um restaurante Por exemplo Um bar E o banheiro Que você oferece A seu incluente Você não mantém limpo É um contrassenso Muito grande Portanto houve uma certa Irritação Diante dessa situação Por parte do prefeito Manuel Bernardo Que já vai estar Direcionando Um duro Posicionamento Em direção Aos proprietários Dos locais Que não estão Assumindo Essa responsabilidade Então o prefeito Manuel vai estar Tomando uma dura Providência Especificamente Sobre esse assunto Em relação Aos banheiros Ali da praça Monsenhor Freitas Que é um fato Estou aqui Apenas divulgando O direcionamento Do prefeito Manuel A gente não pode Aqui mudar A realidade Que é existente Em relação A biblioteca Meu caro Vereador Flávio Samir Eu tenho até Uma posição pessoal E aí não é do governo É a posição minha Eu acho que aquela Biblioteca Não deveria funcionar Ali na praça É uma opinião minha Acho que aquela Biblioteca Deveria ser retirada Dali Ser Instalada Gilberto Amorado Num local Específico E adequado A biblioteca Fica entre bares Dos dois lados Irrani Não é Não é um ambiente Adequado Para uma biblioteca Você vai para uma biblioteca Para ler Para escrever Para refletir Para pensar Você precisa do silêncio Não é E na praça Silêncio Bola na sexta-feira De noite Como Gilberto Diz aqui Ironicamente Realmente Eu entendo Que ali não sei E aí é um posicionamento Meu pessoal Não tratei diretamente Dessa ideia Com o prefeito Manuel Bernardo Vou até levar Essa ideia Para ele Transcerir aquela biblioteca Para um pouquinho Um prédio De fato Mais adequado E condizente Com o ambiente Que uma biblioteca Requer Uma biblioteca Entre bares E numa praça Às vezes até Na comunicação Da igreja Que é legítimo E tudo Acho que não condiz Com o ambiente Que uma biblioteca Que uma biblioteca Requer Mas eram Essas minhas palavras Mais algum vereador Eu discuto Palavra vereadora Irani Antunes Para discutir O requerimento Parabéns Vereador O que é o início Esse requerimento Ele é importante Porque existe Essa sujeira mesmo Mas também Tem cada um Com a sua responsabilidade O comerciante Que está naquela Naquela Cabe com as Suas refações Tem um comodagem Tem que ter Aquela responsabilidade Também Tanto o município Como os proprietários Que estão naqueles Box anos Então Referente A biblioteca Professor Fernando Também concordo Porque eu já trabalhei Um ano Naquela biblioteca E A gente não consegue Trabalhar Fazer Trabalho Com nossos alunos Para fazer As pesquisas Naquela biblioteca Porque os bares Ao redor Atrapalham Aos alunos E muitas vezes A gente sentia Até menos Porque existe A bebida Aí os professores Funcionários Com os alunos Ficavam com receitas Então a gente Ficaram em porta fechada Para tentar Realizar um trabalho Com os alunos Então assim O assunto No lugar Não é adequado Para essa biblioteca Pública E Seria muito bom Que o professor Sentasse com o secretário De educação E transferisse Realmente Aquela biblioteca Para outro lugar Muito obrigada Mais algum vereador Não havendo mais nenhum vereador A discutir o requerimento Eu parabenizo A vereadora Claudine Spizeu O requerimento Em votação Os vereadores Que votam favorável Permaneçam como se encontram Está aprovado Com unanimidade Dos presentes Requerimento 019 029 de 2019 De autoria Do vereador Gilberto Norato E o vereador Francisco Matias Que seja Uma dupla A dupla A dupla da zona rural Né? Dormir Que seja Viabilizado Viabilizado Junto a secretaria Competente Em serviço De terraplanagem E recuperação Da estrada vicinal Das estradas vicinal Que interligam A comunidade De Queimadas A comunidade De Tubiba Baixa do Novilho Modelo 1 E modelo 2 São Geraldo E outros Que estão necessitando Do apoio Dos colegas vereadores E enfim De todos Que vão votar Favorado Nesse requerimento O requerimento Entra em discussão Disculpe Uma palavra O vereador Francisco Matias Para discutir O requerimento Parabenizado A nossa Primeira Mas pedi aqui Mais uma vez Ao prefeito Manel Pedi ao secretário Caetano Que resolva O problema De vez Da comunidade Da Tubiba É brincadeira A reclamação Que o povo Da Tubiba Faz Referente Aquela estrada Porque não tem Acesso mais Nem pela Mais uma vez Estamos dizendo Nem tem estrada Não tem acesso Pela estrada De Bissau Que liga Queimadas A Tubiba Pela Queimada E também Pelo assentamento Brito de Ouro Que não tem Aí que não tem Mais condições De passar Por tanta baixa Que nós temos Lá no nosso assentamento Por isso Nós fazemos aqui O pedido Que resolva O problema Da estrada Da Tubiba Hoje pela manhã Nós ia para queimadas E o pessoal De Tubiba Parou E pediu Quando que Tinha uma decisão Quando que Tinha um Assim Um dia Definitivo Que o prefeito Pudesse fazer isso Porque se não Eles vinha para cá E disse Vamos ver Com o nosso político Porque nós ganhamos Essa é a situação Mas além Dessa outra estrada De Maria da Juventus Também tem a estrada Que dá acesso A comunidade Debaixo De Boa Sorte Na Serra V Nem bicicleta Passa Pela estrada De Tubiba De Queimadas Acesso A Serra V Obrigada O requerimento Continua em discussão Discussão Cláudia 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 Seu presidente Colegas vereadores Eu quero parabenizar O vereador Renda E o vereador Gilberto Adorado Por esse requerimento Número 29 De 2019 Que seja Viabilizado Junto A Secretaria Competente É o serviço De terra Planagem Recuperação Das estradas Principalmente Ali Realmente Da comunidade De Tubibas As pessoas Reclamam muito Porque aquela Não está passando Os carros ali Meu amigo É complicado Vossa excelência Renda Que diariamente Está por ali Ver que ali Não tem condição Né Aí eu Eu queria fazer Uma pergunta Aqui Vossa excelência Se as máquinas Voltaram Para lá Para fazer o serviço Ou Ficou Para não fazer Voltaram Para cá Para João Câmara E não fizeram O serviço Se eu não me engano Teve essa questão Das máquinas Ter voltado Para João Câmara Né Aqui Porque o que Eu acredito Se as máquinas Estivessem lá Senhor Seu presidente Eles teriam feito Essa recuperação Seu presidente Das estradas Lá em Tubibas Juntamente E as outras comunidades Viu Vereador Jandir Que nosso povo É que está sofrendo Né É nosso povo Que está É No momento Que Digamos Em Tubibas Acontece algo Que tem que vir Para o hospital Um exemplo Com essa estrada Aí A noite Viu O líder do governo Fernando Guilherme Mas Eu acredito Que o prefeito Vai tomar Providência Viu Vereador Renda Para Melhorar A comunidade De Tubibas Obrigada Seu presidente A palavra O vereador Fernando Guilherme Voltando Para trabalhar Aqui A mistura Foi embora Vereadora Cláudice Vereador Renda Vereador Gilberto Colegas Vereadores Vou votar Favoravelmente Lógico Ao requerimento Mas gostaria De colocar O seguinte Fiz um contato Há pouco tempo Meu celular Hoje está trabalhando Muito Com o secretário Caetano Para tirar A dúvida Renda Referente A informação Que eu já tinha Dito aqui Nessa casa Na sessão Passada Sobre a situação Da patrola Num primeiro momento Nós sabemos Que a patrola Sofreu Uma panela elétrica E por isso Foi paralisada Aquele trabalho De recuperação Das estradas Que vinha sendo feito Feito de ladeira grande Passagem dos cabos De modelo 1 e 2 De pedra d'água Aí vieram as chuvas Houve um problema Na patrola Quando eu vi A discussão Do requerimento Fiz um contato Imediato Agora mesmo Com o secretário Caetano Para ele me esclarecer A respeito Do conserto Da patrola Porque é preciso Que a patrola Atue Nesse serviço Para de fato Haver a construção Das estradas Porque não é só A realidade De Turbibas Praticamente Todas as estradas Vicinais Em deprimento Das pancadas Do chuvo Estão precisando De um reparo Isso é uma realidade A patrola Inicialmente Sofreu essa panela É que só existe Uma autorizada A mais próxima De João Câmara É em Recife Como não tinha Como mandar A patrola lá Houve um primeiro Direcionamento Dessa Empresa Especialista Especializada Nesse conceito Desse aparelho Rioberto Você não entende Mais essa mecânica Do que eu Só existe Essa autorizada Lá em Recife Havia um cronograma Porque todas as prefeituras Quando sofrem Com esse problema Só recorrem A essa autorizada Em Recife Então eles já tem Uma demanda Já absoluta Por isso O motivo da demora No conceito Dessa patrola E para adiantar O serviço O prefeito Manoel Bernardo Contratou Algumas pessoas Para retirar Desse equipamento Da patrola E esse equipamento Já se encontra Em Recife Já para adiantar Acabou de me informar Que a comunidade Dito Vivas Receberá prioridade No conceito Da estrada vicinal Lógico Logo depois Do conceito Desse equipamento Porque a patrola De fato Está parada Portanto Esse é o direcionamento Do governo Que não está Se omitindo Está ativo Está buscando Resolver os problemas Logicamente Para atender As comunidades rurais Aqui do Mônus Com o município Como repito O governo É conhecedor Da realidade Das estradas Lógico Em deprimimento Das pancadas de chuva Que graças a Deus Estão vindo em abundância Só que com as chuvas Vêm também Alguns problemas E esses Das estradas vicinais Não são diferentes Só que Só se conserta Com o uso da patrola E nesse momento Nós estamos aguardando O conceito Dessa peça Para a patrola Voltar a trabalhar E voltar a fazer O seu serviço Que já vinha fazendo Recuperando algumas estradas Mais acompanhador Disculpa Vamos para o governo O Flávio Samir Senhor presidente Antes De Expor O que penso Acerca do tema Está sendo debatido No momento Eu gostaria aqui De parabenizar O vereador Fernando Guilherme Pela postura Que vem tomando Como medo do governo Mostrando-se sensível A essas demandas Que atendem A população Em vários Os segmentos Acabamos de ouvir O vereador Fernando Dar uma Uma sugestão Muito pertinente Que é acerca Da transferência Da biblioteca Ali da Praça Monsenhor Vicente Freitas Para o prédio A ser ainda Pensado Pelo Poder Executivo Eu fiz aqui Uma reclamação Acerca Das condições E aí Obviamente Já veio Outra sugestão Que eu Concordo Plenamente Com a ideia Bom Com relação Ao requerimento Devido As fortes Chuvas E dada A importância Das estradas Vicinais Para o município Porque Elas possuem As estradas É de extrema importância As estradas Para a economia Do município Além da sua Questão social Ambiental As estradas Elas São responsáveis Pelo escoamento Da produção Agrícola E o consequente Abastecimento Das zonas Urbanas Com a alimentação Que é produzida No campo Também são Através delas Que os insumos Agrícolas Chegam Na zona rural O acesso A população rural A serviços básicos Como educação Saúde E lazer Muitas vezes Se dá Através Dessas estradas Vicinais Que precisam Sem sombra De dúvidas De reparos Após As fortes chuvas Que abateram O nosso querido Município De Jocâmara Então Eu gostaria De me somar Aqui ao requerimento Pedindo providências E recuperação Ampliação Dos acessos Cascalhamento Lenteza De bueiros E melhoria Nas estradas Estamos ali No matão Vereador Reda Dos matões Também Muita dificuldade De trafegabilidade Por ali Nosso amigo Francisco Atanásio Estava Enviando Uma mensagem Para mim Dizendo Que de fato Os matões Além As estradas Precisam Ser Recuperadas E aí Eu faço Referência Aqui Mais uma vez Ao valor Que foi Alçado Estimado Para a Secretaria De obras Transportes E urbanismo Do município Foram mais De 7 milhões De reais Destinados Exatamente Para isso Para que Essas estradas Possam ser Recuperadas Para que os Boeiros Possam ser Limpos Para que A Secretaria Possa Enfim Atender A esse tipo De demanda Solicitada Aqui pelo Vereador Gilberto Pelo vereador Reino Aproveitando Peço que Toma providência Também Com relação Ao Matão Atendendo Aqui Ao pedido Do nosso amigo Francisco Atanásio Muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigado Vereador Reino Parava o vereador Francisco Matias Gilberto Vereador Gilberto Essas fontes Foi domingo Eu estava Andando a nossa casa E eu ouvi Vou citar o nome Do popular Lá em Queimadas Que disse a nós Que se a prefeitura Municipal Não resolvesse Esse problema Ele ia falar Com o Bacurau O Bacurau Lá de Parazinho Ia resolver O problema Das estradas E chamou nós De político fraco Assim Assinando mais uma vez Vereador O colega Vereador Fernando Nós espero Que esse problema Seja resolvido Nós é do sistema Nós defendemos o sistema As coisas boas Reclamaram da estrada De tubíbros E da estrada De baixo De novinho Porque tem pessoas Que passam Que vai pra lá Andam pra lá Pessoas que não precisam Da prefeitura Mas disseram Se nós não resolvesse O problema Se a prefeitura Municipal Não resolvesse Resolveria Com um Lá do Parazinho Com um rapaz Chamado da Bacurau Que eu não tenho conhecimento Assim Se isso vier acontecer Será muito ruim pra nós Assim nós estamos defendendo E buscando coisas De melhoria Com o nosso governo Com o nosso município Com o nosso governo Não, com o nosso município E pra nossa zona rural Obrigado, seu presidente O requerimento Entra em votação Os vereadores Que votam favorável Permaneçam como se encontra Está aprovado Por unanimidade dos presentes Requerimento Da vereadora De autoria Da vereadora Crânia Spizeira Que seja solicitado Ao superintendente Do DENIT Para que tome as providências E que seja realizada A recuperação Da rodovia 406 BR como sua pavimentação Asfáltica No trecho Empreendido Entre fazenda Entre fazenda Sobre a recuperação Sobre a recuperação Da rodovia Da BR 406 Esse pedaço aqui Que vem da fazenda Que vem da fazenda Santa Luzia Tempo que isso está acontecendo Que isso está acontecendo Muito tempo mesmo E eu acredito E eu acredito Que não vai precisar Eu acredito Que o DENIT Tomara que olhe Com bons olhos Para Na BR 406 Muito obrigado Sr. Presidente Para a vereadora Aís Bizeira Sr. Presidente Obrigada Pela oportunidade De discutir O requerimento Da vereadora Aís Bizeira E até brinquei Aqui vereadora Mandou uma cópia Para eu levar Para a Bolsonaro A partir de amanhã Fazer as cobranças Ser levidas Para a nossa região E de fato Gostaria de solicitar De secretário Uma cópia Porque Eu posso Vereadora Principalmente Os vereadores Que também irão Participar da Baixa de Vereadores Em Brasília Pedir Solicitar Que cada um Faça O mesmo pedido Porque É o ABR Que favorece A muitos Municípios Que dão acesso A muitos Cidades Não só A Jornalcâmara Mas Que a gente Começa a ganhar força Em uma solicitação Como essa Em uma marcha De vereadores E vereadoras Será realizada A partir de amanhã Até sexta-feira Em Brasília Eu vi isso Acontecer em 2017 Veio a vereadora Clonice Com as cidades Próximas a Mossoró Quando eles se juntaram E cobraram Da bancada federal A emenda coletiva Para aquela Estrada Para aquela BR Então Não é um sonho Irrealizável E estaremos Bem próximos Amanhã De representantes No Senado Na Câmara De Deputados Federais Estaremos Com o meu Deputado Rafael Mota Que inclusive Foi uma das pessoas Que mais me incentivou A participar Dessa marcha Pelo fato De ser discutido Questões Que envolvem a saúde Do Rio Grande do Norte E como nós assumimos Essa missão De fazer acontecer Principalmente A reabertura Da sala de cirurgia Do hospital Que a gente possa Levar a Brasília Essa principal demanda E eu estarei lá Com o deputado Rafael Assim como também Com o senador Diabouco Com a senadora Zenaide Tinha uma oportunidade De unir Toda essa bancada Em prol Dessa causa Senhor presidente Então gostaria sim De levar uma cópia Se possível Até mais de uma Para que a gente Possa fortalecer A solicitação Da vereadora Cleonice Mais algum vereador? Não tenho nenhum vereador A discutir o requerimento O requerimento Entra em votação Os vereadores Que voto favorável Permaneçam como se encontram Está aprovado Com a unanimidade Dos presentes Quero aqui Comunicar aos colegas Vereadores Tem dois requerimentos Aqui O vereador Amistão Se encontra na casa Mostraria se Dando uma documentação Já saiu Mas eu queria Solicitar Para não resolver Com dois pesos E duas medidas Queria colocar Estes dois requerimentos Para a gente não Atrasar mais a matéria Do vereador Amistão Bezerra Que é o requerimento 31 e 32 O requerimento 32 É que seja Providenciado Junto da Secretaria Municipal De obra A construção De um abrigo De passageiro De fronte O IFRN E o requerimento 32 de autoria Também do vereador Amistão Bezerra Que seja Providenciado A Secretaria De obra Via acesso Do pontilhão Sobre o canal Localizado No bairro Do Barroso Os dois requerimentos O requerimento De autoria De autoria Em especificamente Obrigatório Em uma casa Meio dos diferentes em uma casa específica, que esse caminhão para e de lá mesmo toma outro destino diferente das casas que também é do bairro Boa Vista. Muito obrigada, senhor presidente. Conto com o líder do governo para também fazer essa solicitação pessoalmente ao prefeito que isso seja evitado. Obrigada, presidente. O requerimento continua em discussão. Desculpa, presidente. Uma palavra ao vereador Fernando Guilherme. Senhor presidente, eu vou votar favorável ao requerimento da vereadora Luiz Bezerra, muito oportuno, no momento em que ela faz essa solicitação, o carro limpa-força, inclusive eu estou fazendo uma também para a comunidade Ladeira Grande, tem uma demanda lá que está necessitando. Agora eu gostaria de colocar que esse é o direcionamento dado pelo prefeito Manuel Bernardo e dado pelo secretário auto-ocupado. Já estive lá presente, vejo a proeza com que eles tentam atender a essa demanda, que não é pequena. É uma demanda muito grande, vereadora Luiz Bezerra, de solicitação do serviço desse carro limpa-força aqui no município de João Câmara. Tudo em detrimento de um plano de obra de saneamento básico que não atendeu de maneira expressiva, principalmente aqueles bairros mais necessitados do município de João Câmara. Há uma necessidade urgente de que, nesse momento, nós possamos receber emendas parlamentares para abrangermos ainda mais o saneamento básico aqui no nosso município. Nossa cidade cresce o tempo todo, meu caro Daniel de Vermeiro, e é um investimento em saúde e infraestrutura bastante significativo. São muitas casas, muitas casas, naquela época mesmo, que não foram contempladas como saneamento básico. Muitas regiões, muitos bairros foram surgindo, foram sendo criados, a cidade se expandiu mais, e o município de João Câmara não tem condições de que, com recursos próprios, possa acompanhar esse crescimento da cidade, no tocante ao saneamento básico necessário para chegar a essas casas. Daí, a demanda enorme é de solicitação do carro limpa-força. Mas o prefeito Manoel Bernardo não tem autorizado fazer essa orientação de atender só com a casa, determinado bairro, estar ali mesmo, voltar, não atender a gente mais. Mas não é esse o direcionamento do prefeito Manoel, não tem sido esse o direcionamento do secretário Alto Torquato. O carro limpa-força está aí para atender toda a comunidade. Agora, de fato, é verdade, há uma certa insatisfação por algumas pessoas, porque a demanda é muito grande. Nós moramos numa cidade onde só na zona urbana temos mais de 10 mil imóveis, mais de 10 mil entre residências e ponto comercial. Realmente, há uma demanda muito grande. Desses aí, boa parte ficou fora do saneamento básico, ficou dependendo do carro limpa-força. Mas eu vou levar, sim, vereador Aís, a solicitação que a V. Exª faz especificamente para se atender a essa determinada região. Então, obrigado. Mais um, vereador? Gostaria de pedir um questionário de ordem, senhor presidente. Mais algum, vereador, quer discutir o inquirimento? Como não tem mais nenhum, vereador, discutir o inquirimento, o inquirimento entra em votação. Os vereadores que votam favorável permaneçam como se encontram. Está aprovado a unanimidade dos presentes. Agora eu concedo a palavra pela ordem da vereadora Aís Bizeira. Senhor presidente, como já foi antecipado pela vereadora Cronice, amanhã, 23 a 26 de abril, estarei em Brasília, na União dos Vereadores do Brasil, o Grupo UVB está realizando a Marcha dos Vereadores e Vereadoras 2019 por um pacto novo federativo. E essa marcha tem como principal objetivo reunir agentes do poder legislativo municipal do país, até como também representantes do poder executivo, para que a gente debata com conhecimento temas para se pensar em um Brasil numa visão mais municipalista. e, claro, cada um vereador do seu município levar, representando todos os vereadores, na busca de fortalecer o legislativo municipal e chamando a atenção também de cada um das suas esferas a importância do desenvolvimento em prol do nosso município. E, como bem falei, teve muita influência do deputado Rafael Mota para que eu comparecesse a essa marcha, porque, como bem disse ele, traz com ele a preocupação em relação à saúde do município em nome da região do Mato Grande, que é o Hospital Regional de Alcâmbara, e que lá, no Amigo de Azão, será discutido ideias para melhorar a saúde pública a nível estadual. E, claro, eu trouxe comigo essa responsabilidade de fazer essa indicação no Hospital Regional, e uma das mais incansáveis ações que tenho como parlamentar será a luta pela reabertura da sala de cirurgia, consequentemente, a luta pela reabertura da sala de parto, e eu acho que é um momento que vai ser bastante oportuno, porque estarei lá, ladeada pela senadora Zenaide, ladeada também pelo senador Jean Paul Prats, assim como também pelo deputado federal Rafael Mota e demais deputados e senadores que irão também representar o município de João Câmara com base nas suas posicionamentos. E, por essa razão, a vereadora Clamice sugeri levar cópias dessa sua sugestão, justamente porque o momento será oportuno para discutir essas melhorias e a recuperação da rolovia BR-406, assim como também a sua pavimentação asfáltica, que vai, que nesse trecho descrito com a vossa excelência, termina sendo fundamental não só para João Câmara, mas também para outros municípios, principalmente os que levam até a região do Mato Granta. Então, há mais ou menos um mês, falei ao vereador Gilberto Norato da importância de termos alguém representando o João Câmara, a Câmara de Vereadores em Brasília, nessa marcha de vereadores e que amanhã chega o grande dia de levar as demandas de João Câmara a um estágio, a um nível com maior responsabilidade e que tem maior representatividade que a Câmara de Deputados, que é o Senado, senhor presidente. Então, amanhã estarei a partir das 16 horas embarcando a Brasília e voltarei no próximo sábado pela manhã, senhor presidente. Então, agradeço a oportunidade, o esclarecimento e a compreensão, porque precisarei sair um pouco antes da sessão acabar, uma vez que as malas ainda estão para serem finalizadas e que a comeria do dia a dia terminou, não me dando tempo hábil para fazer tudo o que deveria fazer até amanhã, senhor presidente. Muito obrigada pela compreensão. Pela ordem, senhor presidente. Você dá a palavra, vereadora, pela Unice Fizeira. Senhor presidente, eu quero parabenizar a vereadora a isso, né, por ter essa disponibilidade de ir à Brasília, né, com essa força, com essa guerra, com essa garra, né, representando a Câmara da Câmara Municipal de João Câmara, indo discutir assuntos do interesse do nosso povo, da cidade, que é o mais importante, né, isso é importante, isso é o que o vereador faz, né, todos os dias. E essa semana ela vai estar lá, dia 23 a 26, em Brasília, e vai trazer muitas novidades para a gente aqui, senhor presidente. E acredito, principalmente, saber aí, que seja recuperada aí do nosso município, que você também traga resultados aí, junto aos senadores, junto aos levantados, sobre a recuperação desse hospital, principalmente da sala de parto, né. Eu agradeço a compreensão dos colegas vereadores, eu parabenizo a vereadora Aís Bezerra, e com o apoio desta Casa Legislativa, com o apoio dos colegas vereadores, indo representar a capital do Distrito Federal, Brasília, representar a nossa Casa Legislativa. Então, em breve, vamos abrir também apoio a outros vereadores, colegas vereadores, nós podemos agora colocar vários colegas vereadores para ir a essa marcha, mas, se Deus quiser, brevemente, agora em maio também vai ter outra marcha, a gente pode abrir acesso para um ou dois colegas vereadores, e daí, sucessivamente, qualquer um dos vereadores que depois quisesse destilir a capital do Distrito Federal a ser um representante do nosso município, representante da nossa Casa Legislativa, nós vamos, se Deus quiser, em breve, abrir mais espaço e a AISI represente bem o nosso município e trazer boas propostas e melhoria para a nossa Casa Legislativa, para o nosso Legislativo, e, se Deus quiser, para o nosso grande município e da nossa querida cidade de João Câmara. Quero também aqui registrar, mais uma vez, uma presente palavra, o nosso amigo Rafael acabou de me ligar agora para mim e pedindo para o pessoal que se deram bem, que gostaram do nosso amigo Vavá, que orasse e rezasse que o senhor Ariasvaldo não se encontra em bom estado de saúde. E, para isso, está entubado, está na UTI, o neto dele está lá com familiares no hospital e pedindo a Deus, nós todos pedindo a Deus que dê tudo certo e o senhor Ariasvaldo retorne, breve, se Deus quiser, com a recuperação da sua saúde, a sua residência, o seu lar, junto com todos os familiares. Nós temos aqui um requerimento da colega vereadora Kelly Vistino, não está presente na nossa Casa, mas o requerimento é que seja encaminhado um ofício ao seu padre Josino, administrador da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, para falar sobre a campanha da Fraternidade de 2019 com o tema Fraternidade Políticas Públicas. O requerimento entra em discussão. Como nenhum vereador quer discutir o requerimento, o mesmo entra em votação. Os vereadores que votam favorável permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 35 de autoria do vereador Francisco Matias, que seja encaminhado ao Elmo, senhor prefeito municipal, a seguinte providência que seja feito o serviço de abissarramento da estrada internacional que dá acesso ao Brasil 2, conhecida com a estrada da areia. O requerimento entra em discussão. O requerimento do vereador Francisco Matias entra em votação. Os vereadores que votam favorável permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento do vereador Pastor Franco. Sem requerimento do vereador Pastor Franco, esse foi o requerimento. Eu não vou fazer leitura porque não está assinado a areia dos vereadores. O vereador, o vereador, a vereadora Kelly assinou, está assinada a areia da areia presente. O vereador Amistão assinou. Esse foi o vereador do Pastor Franco, que era a compreensão dos colegas vereadores. Como ele não estava para assinar na presente areia, eu não vou colocar o requerimento hoje em discussão e apoio-votação. Requerimento número 40 de 2019, de autoria do vereador Daniel Enfermeiro, que seja realizado o serviço de pavimentação para lapido na escola 16 de junho, de frente até a rodovia na comunidade de Queimadas, a qual pedimos que seja providenciado com a maior brevidade possível. O requerimento do vereador Daniel Enfermeiro entra em discussão. Disculpa, né? Com a palavra o preponente do mesmo a discutir o requerimento. Eu tive queimadas e fui, alguns populares daqui do distrito, me fizeram essa reivindicação. E aí peço o inquinimento do prefeito Manuel, o senador de obra, para que atenda a esse pleito. Obrigado. Mais algum vereador para discutir o requerimento? Quero só parabenizar o vereador Daniel Enfermeiro pelo brilhante requerimento. O requerimento em votação. Os vereadores que votam favorável permaneçam como se encontram. Está aprovado com unanimidade dos presentes. Requerimento 41, de 2019, de autoria do vereador Flávio Samir, que seja encaminhado o expediente ao secretário municipal de finanças, o senhor Arnaldo Gomes, solicitando cópia do processo licitatório de número 69, de 2019. Informações detalhadas acerca da contratação de serviço fotográfico no âmbito da Secretaria de Educação, no valor de R$ 17.400. O requerimento do vereador Flávio Samir entra em discussão. Como não quer nenhum vereador discutir o mesmo momento em votação, os vereadores que votam favorável permaneçam como se encontram. Está aprovado com unanimidade dos presentes. Requerimento 042, de 2019, de autoria da vereadora Aís Bezerra. Vereador, que requer a essa presidência a realização de uma reunião de audiência pública para a discussão do tema, os desafios para o Mato Grande, desenvolvimento territorial, especiais público-privado e parcerias público-privado. O requerimento entra em discussão. Como não quer nenhum vereador discutir o requerimento, o mesmo entra em votação. Os vereadores que votam favorável permaneçam como se encontram. Está aprovado com unanimidade dos presentes. Requerimento 043, de autoria da vereadora Irani Antunes. Vereadora, que solicita que seja realizado o evento nas escolas municipais, visando a constelização da ecologia e incentivando os jovens da rede municipal de ensino e reiterem a embalagem PET do meio ambiente, coletando e levando para as escolas, objetivando um destino adequado às mesmas. O requerimento da vereadora Irani Antunes entra em discussão. Eu discuto. Com a palavra preponente do requerimento a discutir o mesmo. Esse requerimento a ser trabalhado na escola, essas embalagens recolhidas na Semana do Bem Ambiente, será armazenada e doada para a Acapol, instituição que trabalha sem filocratismo, que denomina uma tecnologia de reaproveitamento dessas embalagens. Então, esse requerimento, eu peço depois o secretário Irani Antunes encaminhe para o secretário Caetano e o secretário Silvano, para que esse trabalho seja realizado nas escolas municipais, para que faça esse trabalho na Semana do Bem Ambiente e que o aluno traga para a escola a garrafa PET para depois fazer essa doação para a Acapol. Muito obrigada. A vereadora está solicitando para mandar para as duas secretarias. Solicita o secretário da Casa de Deus para mandar a cópia ao ofício desse requerimento, mandando para as duas secretarias solicitadas pela vereadora Irani Antunes. O requerimento continua em discussão. Como não quer nenhum vereador discutir o mesmo, o mesmo entra em votação. Os vereadores que votam favorável permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 043-2019 de autoria do vereador Francisco Matias, que seja feito o serviço da pavimentação para a La Pimpe na rua do cemitério, de fronte ao cemitério localizado na comunidade de Queimada. O requerimento entra em discussão. O vereador está só agradecendo aos colegas vereadores que votarem favorável. O requerimento entra em votação. Os vereadores que votem favorável permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 045-2019 de autoria do vereador Francisco Matias, que seja feito o serviço da conclusão de pavimentação para a La Pimpe na rua Pedro Torquato, localizada no bairro da Coab. O requerimento entra em discussão. Com a palavra o vereador Francisco Matias para discutir o requerimento. Sr. Presidente, só para pedir mais uma vez ao prefeito, ao secretário de obra, que seja feito o calçamento dessa rua. Essa rua é a rua da central do cidadão, aqui no Mocê de Rua Câmara. E tem que ter um calçamento para que o pessoal que chegue até a central do cidadão, chegue com qualidade de vida, como nós dizemos, com segurança. Porque hoje não tem acesso. Assim, nós acreditamos que o prefeito manda as federais requerimento e será feita para a mandação até chegar a reentro e liga as pernas do seu pedido. Muito obrigado. Mais alguma, vereador? Quer discutir o requerimento? Com a palavra o vereador Daniel Ferreira para discutir o requerimento. Parabenizo o vereador Renner pela propostura. Mas se o governo, Robson Faria, tivesse competência, mas ainda bem que deram resposta em nosso município. Ele já tinha feito a central do cidadão, já com esse ajuste, calçando, fazendo o calçamento até a RN, que liga a João Câmara e a Bento Fernandes. Mas, infelizmente, ele não pensou no imposto de João Câmara. Além de levar a central para essa distância, ainda até que o povo ande na lama, que ela é um lamaçal só, mas já que ele não fez, é preciso que o prefeito Manuel, mesmo diante das dificuldades, vereador Renner, que vive o município, mas ele faz com a economia e, podendo fazer esse calçamento, faz que é um pedido do vereador, do vereador Renner, e é um requerimento de grande relevância. Mais algum vereador que vai discutir o requerimento? Palavra, vereador, a Ilânia Antunes, para discutir o requerimento. Esse requerimento, vereador Renner, é de grande importância. É o início para quando a governadora é entregada à central o povo, já ter um calçamento, ter um acesso melhor para o nosso povo, porque, do jeito que está, também não dá certo as pessoas locais daqui para a Coab. Referente, vereador Daniel, eu vou responder essa questão da central e ir lá para a Coab. Segundo o gerente José Pereira, que eu trabalhava na época na central Cidadão, veio um pedido do governador para João Câmara, para quem pudesse doar um terreno para construir a central Cidadão. Isso foi feito em várias reuniões, na época com os vereadores, não sei se você estava na época da reunião, com o prefeito Adel Osvaldo também, e ninguém se prontificou em ajudar. Então, Aldo, como ele também participava aqui, na bancada dos vereadores, se prontificou e doou o terreno, que nós temos que agradecer, mesmo distante, mas nós temos que agradecer aquela central. Por quê? Se na época do atual não tivesse doado aquele terreno, hoje a central Cidadão estaria em Parazinho ou em outro município. Então, a gente quer ter a perda. Então, a gente mesmo é que agradecer, vereador Renda, a Aldo Torquato que doou o terreno, mesmo longe, mas temos que agradecer. Se Emmanuel, o prefeito, fazer o calçamento, vamos agradecer também. Se a governadora entregar, que não vai entregar daqui para sexta-feira, eu acredito, a central Cidadão, mas não diga entregar, vamos agradecer também. O nosso deputado Hermano Moraes, lá está sexta-feira fazendo a visita em João Câmara, nós vamos ver também essa situação para ele também cobrar lá na CEPLÉ. Então, são essas coisas que vêm de bom para o nosso município, nós temos que agradecer. Seja do vereador, seja do deputado, seja do prefeito, seja de quem for, se for bom para o nosso município, nós temos que agradecer. E hoje eu agradeço a Aldo Torquato pela doação naquele terreno. Eu acredito que todos os municípios de João Câmara também agradeço, porque se não fosse ele, nós teríamos perdido a central Cidadão para outra cidade. Muito obrigada. Querimento, continue em discussão. Discuto, seu presidente. Com a palavra, vereador Cláudio Pizerro. Seu presidente, colegas vereadores, quero parabenizar o vereador Renda, que está fazendo o brilhante, atuando de verdade. Isso é o papel do vereador, viu? Se alguém fala que vereador não faz nada, já não faz sim. Faz sim. Vai em busca das coisas. Olha, porque o vereador que vai fiscalizar as coisas, situações, para que o povo melhore. Não é isso, vereador Irânia? E quero parabenizar e tomara mesmo que faça essa pavimentação que leva a rua da Coab até a rodovia da ANN a 120. Para que o povo, quem não vai pela Coab, pode vir pela BR 120 de Beno Fernandes e realmente vai para acertar o cidadão. Porque se acontecer, se não poder não fazer aquela rua, não calçar aquela rua, quando chover, vereador Irânia e vereador Renda, não tem quem vai para acertar o cidadão. Por isso que tem que calçar. E aí nós pedimos ao prefeito, Emmanuel, que calce aquela rua, que vá até a rodovia da ANN a 120, que isso é muito importante para a cidade de Jocão. E por isso que a gente está cobrando, porque é um bem da nossa população. Obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador que discutiu o requerimento? Não há pena, mas nenhum vereador discutiu o requerimento. O requerimento entra em votação. Os vereadores que votam favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 046-2019, de autoria do vereador Daniel Enfermeiro, que seja realizado o serviço de limpeza e capina no mato da Erujo Barroso. Eu parabenizo o vereador Nilão, que o Barroso merece mesmo. Eleitor do vereador. O requerimento entra em discussão. Parabéns para discutir o requerimento e o proponente do mesmo, o vereador Daniel Enfermeiro. Vereador Gilberto Arranto, vereador presidente, eu fui procurado, assim, com tal certeza que sua inserência também deve algum morador daquele bairro deve ter procurado. E a situação do Barroso é um tanto quanto caótica. E aí eu peço a complacência do prefeito, do prefeito Manuel, do secretário de obra, para que atenda o meu peito, atenda o meu peito, está atendendo aquele povo bom do Barroso. Obrigado, vereador. Requerimento, continue em discussão. Faça a palavra o vereador Cláudio Mizeira para discutir o requerimento. Seu presidente, colegas vereadores, quero parabenizar o vereador Daniel, viu, por essa atuação dele ali do Barroso, né, que seja limpado esses matos na rua, nem só no Barroso, em várias ruas da nossa cidade, que está com muito mato aqui na nossa cidade. O povo está reclamando muito, seu presidente. Essa semana teve o... Não só mato, mas iluminação também, seu presidente. Porque não saí a par do requerimento, mas eu fui para o velório da senhora Vebrusca, né? Vebrusca. E lá tinha lâmpadas apagadas, viu, no cemitério. O vereador ainda estava lá e viu o povo reclamando. O vereador Daniel, o povo está reclamando. Viu? A gente vai enterrar uma pessoa, está nas escuras, o cemitério. Tinha lâmpadas acesas e outras apagadas, gente. Poxa vida. E o povo reclamando aí. O povo está reclamando daquela situação que foi enterrar a moça e o cemitério, uma parte escura. Agradeço. Mais algum, vereador? Eu desculpo. Uma palavra, vereadora Irânia Antunes, para discutir o requerimento. Parabéns, vereador Daniel, pelo seu requerimento, pela sua solicitação para a limpeza da rua do Barroso. É pedido os moradores e os centros que fazer e, de preferência, depois do requerimento aprovado, falar com o secretário para tentar resolver esse problema. Referente ao cemitério, vereadora Brasília, isso é verdade. Eu tenho recebido muitas reclamações. Já falei até pessoalmente com o prefeito. Falei também com o secretário Aldo para ver essa situação de limpar o cemitério público, porque muitas pessoas vão visitar os cemitérios familiares e tem até medo de entrar e ser mordido por alguns centros. Então, isso aí é questão de bom senso, é questão de organizar a equipe. Eu sei que são poucos funcionários, porque João Câmara, hoje, tem uma deficiência em todas as ruas, em todos os bairros. Essa quantidade de mata é muito despedida. Eu sei que o doutor Aldo faz o que pode. sempre que converso com ele, tenta resolver da melhor forma, mas como foram muitos pedidos, eu fiz pessoalmente ao prefeito e ele disse que ia tentar resolver. Então, assim, nós temos que cobrar, porque a nossa função é essa e nós temos que ouvir aquele povo que está precisando. Então, assim, nós temos que também ter respeito também nessa parte do cemitério e tentar resolver essa situação. essa semana, novamente, eu vou falar com o secretário Aldo para tentar resolver. Não sei se ele vai resolver essa semana, mas ele ficou de tentar organizar o pessoal para tentar resolver. Muito obrigada. Mais algum vereador? Não tem nenhum vereador, mas já discutiu o requerimento. O requerimento entra em votação. Os vereadores que votam favoráveis vão permanecer como se encontram. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 047 de 2019 de autoria da vereadora Aís Bizeira que seja convidada a diretora do hospital regional José Falvo Sbodeiro a comparecer a uma sessão ordinária desta casa para fazer explanação sobre a situação do hospital bem como sobre os trabalhos devidos pela equipe nesses primeiros cem dias. O requerimento entra em discussão. Desculpe. com a palavra o vereador Fernando Guilherme. Senhor presidente, eu vou votar favoravelmente ao requerimento da vereadora Aís, gostaria que estivesse aqui, não para destratá-la, muito pelo contrário, mas para elogiar a atitude dela e ela mesmo trazer a diretora do hospital, a nova diretora a essa casa para prestar esclarecimento a respeito da situação do hospital e debater conosco aqui a atual realidade daquela unidade hospitalar. Mas em cima disso, senhor presidente, eu vou fazer aqui, pedindo vênios aos colegas, principalmente a vereadora Aís, uma cobrança no bom sentido para que a diretora do hospital, Carol, seja justa como eu sei que ela é, seja honesta como eu sei que ela é, mas eu falo na honestidade da palavra com a população de João Câmara e diga ao povo como foi que ela pegou o hospital regional de João Câmara. O povo de João Câmara tem que tomar conhecimento de maneira detalhada da chancata que entregaram o hospital regional que transformaram o hospital regional de João Câmara. Pegaram um hospital numa sala de parto com centro cirúrgico, com obstétrico, com cardiologista, lógico, quando pegaram tinha suas deficiências, mas destruíram o hospital regional e olha que receberam um aporte de mais de um milhão de reais de investimentos do parceiro deles lá, que era Robson Faria. Mas o que foi que melhorou no hospital regional de João Câmara? Apareça alguém com essa audácia de me dizer aqui o que foi que melhorou nesses últimos quatro anos no hospital regional de João Câmara? o povo de João Câmara tem que tomar conhecimento do crime, do que fizeram com o hospital de João Câmara nesses últimos anos no caso do vereador Renda. Um absurdo. Gozaram das benesses do governo através de portaria no diário oficial, mas a estrutura do hospital regional, os serviços, todos nós perderam. por que que eu faço aqui esse desabafo e essa cobrança? Para que principalmente o povo de João Câmara seja conhecedor do desastre que promoveram ali no hospital regional nesses últimos anos? Porque quando for o próximo ano, Renda, vai ter eleição para o prefeito. A senhora Landa Leite vai ser candidata a prefeito de João Câmara e vai vir com a equaçãozinha prontinha lá no palanque deles, dizendo que sabem administrar principalmente em saúde. Aí é importante que a gente refresque a memória do povo para que o povo não seja enganado o próximo ano. É só pedir para o povo medir a capacidade administrativa deles olhando para o que eles fizeram no hospital regional de João Câmara. Destruíram o hospital regional, transformaram o hospital regional em uma verdadeira sucata e aí aproveitando a oportunidade desse importante requerimento que a vereadora aí se traz que é para convocar Carol aqui para vir a essa casa para prestar esse falecimento e discutir conosco. Eu espero que Carol traga de fato detalhadamente o que ela pegou nesse abacaxi, nesse balaio de gado, nessa batata quente de renda que é administrar esse hospital regional que destruíram nesses últimos quatro anos e a gente vai dizer que incansavelmente quem foi que promoveu isso no hospital regional em detrimento de portaria no diário oficial e ir no posto no final do mês todos os meses. Muito obrigado, presidente. Uma palavra ao vereador Flávio Sabi. Eu desculpe, senhor presidente. Senhor presidente, ouvimos aqui com atenção as palavras do nobre vereador Fernando Guilherme. Mas, vereador Fernando, eu gostaria de chamar atenção deste parlamento da sociedade camarensa e das autoridades cujo poder de investigação são inerentes ao cargo, a exemplo do Ministério Público, por que não se trata vereador Fernando apenas e tão somente de atitudes, condutas que de alguma forma resultem na má gerência, na má administração. Antes fosse isso apenas. Mas é preciso que se investigue um eventual esquema de corrupção dentro do hospital regional e me refiro às gratificações e os eventuais para favorecer correligionários políticos. Isso é crime, crime de corrupção e o Brasil precisa ser passado a limpo. O Brasil está sendo passado a limpo. O Rio Grande do Norte precisa ser passado a limpo, por que não João Câmara também, por que não deve ser passado a limpo. Tráfico de influência, corrupção passiva, corrupção ativa, um esquema de corrupção montado dentro do hospital regional para favorecer correligionários. Gastão do recurso público, dinheiro do povo que falta na hora de se dar ao hospital a estrutura que o hospital precisa. Essa é uma preocupação do vereador Flávio Samir e creio que também dos vereadores aqui que compõe esse parlamento. A desordem, a desorganização administrativa preocupa, mas muito preocupante é, e devemos aqui cobrarmos essa investigação de eventual esquema de favorecimento nas gratificações e eventuais distribuídas de forma aleatória dentro do hospital regional. A vinda da diretora, nova diretora para o aqui, com certeza este tema vai ser debatido aqui. com certeza, prepare Carol, se prepare, que eu sei que vossa senhoria deve já estar ouvindo aqui a sessão não, ela vai vir, ela vem, eu sei que vem, e vem trazer as informações que este parlamento aqui certamente vai exigir, que com certeza a sociedade camarese vai exigir, se de fato havia esquema de favorecimento dentro do hospital regional. aí é que eu quero ver a onça beber água, aí é que eu quero ver aqueles que se prostavam como rufiões da moral, da ética, da boa conduta, defensores do povo, campeões olímpicos da moralidade de João Câmara. então, senhor presidente, agradeço pelo tempo, vou votar favorável a vinda da diretora aqui, diretora do hospital regional, José Fábio de Gordeiro, vai ser oportuno, porque muitos, muitos assuntos, muitas questões precisam ser esclarecidas, porque a sociedade merece o respeito e a transparência. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra do vereador Daniel Enfermeiro. Eu só parabenizar a preocupação do vereador Flávio Sambi pela transparência na conduta administrativa do hospital. E também, vereador, me preocupa, porque a questão dos médicos de João Câmara, dos médicos da porta de entrada, é pago com o recurso do município de João Câmara e de cidades pactuadas. O centro cirúrgico não opera. A sala de parto não funciona. Médico para a clínica américa só opera. E para onde vai? O IA? Vai não, o IA? As gratificações, os atores eventuais. Parabéns, vereador. Sua preocupação é permanente e com certeza a nova gestora, a nova diretora do hospital, com certeza, com a competência que tem, vai esclarecer melhor essas, algumas situações. Quero deixar bem claro que a mesma não vai vir informar como teve o hospital, até porque ela não tem nenhuma culpabilidade em descaso feito em gestão passada. Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhum vereador, o requerimento entra em votação. Os vereadores que votam favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Eu gostaria só que o secretário da casa, Edilson, quando encaminhar o ofício, mande que ela envia aqui um ofício encaminhando uma data que vem para esta casa. Porque essa sessão a gente vai ser bem discutida como os colegas vereadores que discutiram o requerimento e a gente precisa de organizar essa data até com mais tempo suficiente para ela fazer as explanações dela na casa e a gente também fazer é o pedido também de solicitação de mais tempo para alguns vereadores. Ter direito às perguntas, direito à resposta e eu preciso do ofício saber da data que ela vai vir desta casa na sessão ordinária. Certo, vereador? Palavra, senhor presidente. Já foi aprovado o requerimento? Pronto, concedo, vereador. Palavra pela ordem, vereador Flávio Samir. Senhor presidente, eu sugiro que a mesa diretora desta casa agilize o mais rápido possível a data para que a nova diretora do hospital regional José Paulo Sodeiro compareça aqui a este parlamento para ser querida, digamos assim, no bom sentido da palavra, pelos vereadores. Porque existe, vereador Fernando Guilherme, pairando no ar dúvidas, informações que impactam na vida de quem exerce uma função de fiscal como nós aqui neste parlamento. Vereador Fernando, Vossa Excelência ouviu comentários aí na rua de que servidores do hospital regional recebiam eventual para desempenhar certas funções numa sala de parto. Como assim que a sala de parto está fechada? mas isso se comenta lá. Gratificações de pessoas que não dão expediente. Isso é ou não é corrupção a ser combatida? É sim, em todas as esferas. O Brasil, repito, precisa ser passado a limpo. Então, a nova diretora Carol vem aqui para nos dizer como foi que encontrou o hospital regional, quais as práticas que eram praticadas se eram lícitas ou ilícitas lá dentro para que a gente possa pedir a responsabilização daqueles que promoveram eventuais ilicitudes no âmbito do hospital regional. Muito obrigado, vereador Gilberto Honorato. Agradeço a compreensão dos colegas vereadores. Quero resistir aqui já quase no final da nossa sessão ordinária o nosso presidente do assentamento Santa Duzia 3, nosso amigo Nandinho aqui presente e dando a honra que ia comparecer na nossa sessão. Um pedido aqui do nosso amigo vereador Francisco Matias querendo aqui marcar e registrar a sua presença. a gente deixa nos honrar aqui a presença. Nosso amigo Beto Tagino que já participou também de várias eleições. Parabéns, nós agradecemos aqui a nossa presença e demais companheiro presente da nossa casa, a todos os ouvintes. Eu mando aqui meu abraço, o parabenizo, peço mais uma vez o pessoal para rezar, orar pelo nosso ex-gestor senhor Vavá, aliás, voto Tagino de Araújo. Eu quero aqui também comunicar, nós temos aqui o requerimento 48, que é da vereadora Kelly Cristine, que não foi feita a leitura na hora do expediente, então não vai entrar em discussão e nem em votação. E os dois requerimentos do 38 e 39 do vereador Pastor Franco que não teve presente hoje não assinou sua ata, também não coloquei em discussão e nem em votação. Algum vereador quer fazer mais uma explanação e encerrar a sessão? Aqui é nossa mesma gente que diz, eu concedo a palavra pelo vereador. Só para fazer uma observação que eu ia fazer no meu discurso e não tive tempo, quando eu dirigi uma crítica ao ex-vereador Neste Raimundo eu ia fazer esse reconhecimento e ao mesmo tempo não deu tempo. mas é constrangedor para a gente fazer esse tipo de contraponto porque a gente sabe que tem uma irmã do vereador aqui nessa casa que é a vereadora Irani que tem sido uma pessoa altamente respeitosa, altamente gentil, educada conosco, mesmo na hora que a gente não concorda em alguns pontos. Eu quero deixar aqui totalmente dizendo a vereadora Irani das pontuações que fiz em relação a Mestre Raimundo me resumo exclusivamente a ele e ao comentário que ele fez que como disse não faço isso aqui com prazer até porque tem uma irmã do vereador que é nossa colega aqui e a gente tem que interesse a ela o que ela tem direcionado a gente que é puramente o respeito. portanto quero aqui eximir a vereadora Irani dos posicionamentos que coloquei tenho por ela muito respeito muita admiração muita consideração sei que ela vem tendo um novo direcionamento no seu mandato que tem o nosso apoio aqui nessa casa mas ela é de fato uma parlamentar de responsabilidade que com certeza não comunga com esse tipo de pensamento. Minha crítica foi exclusivamente a uma infeliz colocação que o ex-vereador Mestre Raimundo fez não a mim mas a todos os colegas dessa casa do legislativo precisava fazer esse reconhecimento presidente. Não havendo mais nada a tratar encerro a presença de sessão convocando outra para a próxima segunda-feira está encerrada a sessão boa noite a todos e que Deus abençoe e acompanhe